Se inscreva no meu canal para receber novos vídeos. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Já estamos aqui no Mistério, não é? Marcelo Atafonas, boa noite. Seja bem-vindo. Professor Eulê, parece que caiu. Quero pedir ao Marcelo Atafonas só para virar a sua câmera. Não sei o que está acontecendo. A câmera dele está... Já caiu já? Nem começou? É, ele volta já. Você consegue virar a sua câmera, Marcelo Atafonas, dessa forma? Para a imagem ficar... Olha, sua luz está boa, tá? Sua luz está boa, só a câmera que está em pé. Deixar ela na hora de montar o... Não tem como virar usando um outro celular e ele não está virando. E ele não tem a opção de virar. Rapaz, é mesmo, cara. Não, virar ele vira, só que corta metade da tela. Deixa eu tentar aqui para ver se vai conseguir. Conseguiu. Obrigado, Senhor Jeová. Obrigado. Glória Jeová. Conseguiu, Marcelo Atafonas. Eu não vejo nada, Elton. Eu não vejo nada que está acontecendo na tela. Mas aí está perfeito. Se você deixasse assim... É, mas aí tem que ver o que vai ser projetado na tela. E aí eu não vou ter como ver. Entendi, entendi. Então, por questões técnicas, Marcelo Atafonas vai ter que ficar ali em estilo vertical. Professor Euler, muito elegante. Parabéns pela elegância. Eu vou dar um close aqui no Professor Euler. Olha a elegância. Rapaz, Professor Euler, já me falaram que você parece um guitarrista, um músico brasileiro, um grande guitarrista de uma banda. E já chamaram você de outros personagens de filme, como o Rimei e tudo mais. Enfim, mas eu sei que você é um teólogo, um gramático sério. E, claro, brincadeiras à parte. E hoje está aqui para... O que você vai defender, Professor Euler? Paz e graça a todos, hein? Cristo Jesus. Um abraço para todos. Elton, Marcelo e todas aquelas pessoas que estão nos assistindo por este meio de comunicação. Hoje eu vou defender a não exatidão da tradução Novo Mundo nos textos que eu dei para o Marcelo Atafona. E hoje eu quero elucidar, diretamente com ele, a partir da língua grega, porque vai ser ressaltado regras gramaticais, como foi falado, como foi dito, a partir da língua grega. O paradigma é a língua grega, o paradigma é o Novo Testamento, o paradigma é todas as observações no que se refere à manuscritologia, à crítica textual, se é que a gente vai observar, né? Chegar a algumas questões relacionadas a isso, mas a questão, muitas vezes, vai ser uma observação que eu vou fazer na tradução Novo Mundo. O Marcelo vai julgar se está de acordo ou não. Vou fazer as constelações, ele também pode fazer tranquilamente. E, na verdade, hoje seria mais um diálogo do que um debate nesse sentido, né? Ok. Bem, eu vou também dar um tempo para o Marcelo Atafona fazer aqui, mudar o seu boa noite, mas depois eu vou falar com a galera do chat, vou ver quem está no chat. O debate de hoje é um debate especial, portanto, arrocha em seus cintos, compre sua pizza, liga seu smartphone, tira as crianças da sala, porque o bicho vai pegar aqui, eu não sei o que eu estou sentindo, cadê a água? Já secou meu copo, vou ter que encher aqui a água de novo. Já vou chamar o Marcelo Atafona para também dar o seu boa noite, e daqui a pouco eles terão tempo oficialmente para fazer suas apresentações. Eu acho que eu não estou conseguindo fechar essa garrafa direito, gente, eu estou até tremendo aqui, sabe? E deixa eu ver, vamos lá. Brincadeiras à parte. Marcelo Atafona, boa noite, meu nobre. Seja bem-vindo à Arena Apologética. Boa noite para todos. O que eu vim fazer hoje aqui? Ouvir as acusações e ver se elas têm validade. É isso que eu tenho para dizer. Como um bom nordestino que sou, eu digo curto e grosso, Marcelo Atafona na sua... Não, só fala nordestino que a gente tem aqui. Brasil, compartilha essa live. Estamos já chegando aí próximo dos 200, então compartilha essa live aí, manda nas suas redes sociais, manda no Facebook, manda no WhatsApp, manda no Tererel. Nem sei o que é Tererel, o que se chama Tererel. Porque agora o bicho vai pegar. Deixa eu aqui visitar o chat para ver essa galera bonita que está aqui comigo, gente. Eu não posso deixar de visitar o chat. Obviamente, já compartilha. Já temos um pix aqui. Daqui a pouco, deixa eles respirarem, se ambientarem, porque a trindade da Piti Piti, López Eula é unitário. Bem, vamos lá, gente. Bem, eu vou começar do começo. Então, deixa eu ver quem está aqui conosco. Raiden, a informação do seu áudio está muito bom. Muito obrigado, Raiden. Obrigado pela sua informação. E Adriano Cruz, presente na Arena Apologética, falando. Ricardo Anan, que não está me respondendo com isso. Alfa e Ômega. E também, deixa eu ver aqui, Ricardo Caetano Braia. Braia entrou aqui na live, levou um tilt e aí fica apogado. Beijo para você, Braia. Brincadeira. Você é uma pessoa maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Professor Kleber Guedes, Fernando Imura, ou Imurra, não sei como se fala. Marraide Russelita, não sei aqui, Rutherford. Não tem nada a ver com isso, sei com vocês. Deixa eu ver aqui outro aqui. João Batista da Silva, Nambi, ou Nubi. E deixa eu ver aqui quem mais, gente, que vamos lá aqui. Dorival Dias, Cláudio Emi Santos Lima, preterista, um dos maiores preteristas do Brasil. Erei, beijo para você, Brasil preterista. E Yuri Moraes, presente. Um beijo para você, Yuri Moraes. Dica Úteis, presente. Marquinho Maranhão. E Leonardo, presente aqui também. Skyplay, muita gente de Uvano, vai dar conta de falar todo mundo. Mas eu vou tentar o máximo que eu. Daniele Gonzaga, um abraço para você. Compartilha a live, Daniele Gonzaga. Vai compartilhando você que está aí no chat, gente. Porque hoje eu sei que o bicho vai pegar. Esse é um debate clássico, é clássico. Marcela Tafona e professor Euler é clássico aqui da Arena. Você não vê isso em lugar nenhum no YouTube. Somente aqui na Arena Apologética, tá? É clássico aqui. Eita, nós. Eu admiro os dois. Francamente, eu admiro os dois. Marcela Tafona, pela sua coragem, pela sua inteligência, pela sua desenvoltura, pela sua competência e pela sua personalidade. Professor Euler Lopes é um grande erudito, gramático, ideólogo. E, enfim, ambos têm seus valores, estão nos seus patamares devidamente. E eu sou aqui apenas um aluno e admirador. Assim como você. Então, Hayden Jonah dos Santos. Deixa eu ver aqui quem mais que está aqui comigo. Meu Deus. Esqueleto. Até o esqueleto. Está faltando o rimim. Já temos o esqueleto. Atalaia Marcos Lola. Se fosse antigamente, quando o professor Euler tinha o cabelo grande, né? Agora não. Agora já cortou. Bem, brincadeiras à parte. Eu brinco com todos os dois, porque os dois são meus amigos, tá, gente? Dicas úteis. Wilson Marques. Ramon Sviguerido Marcos Lola. O homem que criou uma regra. Professor Euler, eu tenho uma regra para você analisar. Aí, chamado A Regra de Lola, tá? Não esquece, depois você vai ter que ter um desafio aí para você analisar a regra de Lola. E é Dilson Dias. Gente, vai faltar gente para me falar. Eu peço desculpa. Vai aliadinho. E o Diego, 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 Diego Batista. André. Ricardo Guerra. Vou lá para o final agora, porque não dei mais. Vou lá para o final. Milton Silva e Beto Vox. E é isso aí. Caminho para o novo. Agora eu penso que eu já posso falar diretamente com os convidados. Marcelo Atafona, professor Euler. Boa noite. Eu quero saber dos senhores a respeito do tempo. Não vai ter tempo. É alguma coisa livre. Eu vou colocar um tempo aqui só para uma questão minha, da organização, sabe? Mas vocês sempre se livrem. Hoje o tempo é aberto. Eles podem ficar à vontade. Se quiser, a gente vai ter uma hora da manhã. Brincadeira. Mas eu vou colocar um tempo aqui apenas para a organização minha, tá bom? Então, eu vou começar dando. Quantos minutos para cada? Só para isso. Mas não se preocupem com isso. O tempo é só para a minha organização, tá bom? Quantos minutos vocês querem? Para mim, tudo o que faz aí, Otro. Então, tá bom. Se eu terminar, fazer uma apresentação, fazer uma apresentação aí, alguma coisa que... Lembrando que o Marcelo Atafona aceitou o desafio que eu propus. Boa. Eu tenho um texto para ele. Dentro daquele paradigma que eu falei, vai ser observada a língua original, a língua grega. E assim ele vai fazer também as suas observações. Pode contestar, pode me interromper a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, para que pode ser que esteja alguma coisa. Eu fale e ele não entenda ou quer questionar, pode questionar nesse sentido aí, tá bom? Maravilha. Então, de início, eu vou dar para uma apresentação, de vocês quiserem falar alguma coisa livre, fora o debate. Se vocês quiserem, eu posso dar 10 minutos para cada, tá bom? E aí, depois disso, o tempo fica livre de vocês. Manda que manda. Marcelo Atafona, já estou aqui configurando. Professor Eula, eu estou desafiante. Ele desafiou Marcelo. Espera aí, que eu estou nervoso também. Atafona, eu estou nervoso, a verdade seja dita. E vai compartilhando, gente, vai compartilhando. Professor Eula, foi o desafiante. Deixa eu só relembrar, porque eu estou nervoso. Quem começa falando é o professor Eula, né? Porque foi o desafiante. Professor Eula, você tem 10 minutos para fazer as suas ponderações iniciais. E aí você fala da relevância. Enfim, é contigo agora. E Brasil, por favor, compartilha esta live agora. Porque vai começar de forma quase que oficial, né, gente? Professor Eula, tempo na tela. Opa, peraí, 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 peraí. Pode falar, Marcelo. Um momentinho, Elton. Eu te mandei um vídeo aí, salva para a minha apresentação, por favor. Está lá no atividade. Lembrando que aos dois, quem quiser mandar conteúdo, pode mandar. Aqui eu recebo, eu publico, eu tosto, papapai, pé, pé, pé. E já estamos aqui batendo quase que 200 pessoas em simultâneas. Eu estou aqui fazendo, enchendo a linguiça para ver se chega mais. Que o meu objetivo é que chegue a 800 mil pessoas simultâneas nesse debate. Mas para início de tudo, professor Eula, desafiante, você tem 10 minutos. Fique à vontade, um teólogo. E o Marcelo Atacona também, teólogo, né? E testemunho de Jeová e um assembleiano, penso eu. Não sei, realmente não sei. Professor Eula, 10 minutos. Fique à vontade, comece quando você quiser. Põe na tela aí, meus minutos. Tá bom. Beleza. Pode rodar. Perfeito, queridos. Vocês que estão aqui nesta noite. Vai, claro, observar ou fazer algumas críticas àquilo que eu vou apresentar. Todavia, não tem problema, não. Não tem problema na questão. Tem que questionar mesmo. Tem que dizer. Até porque eu fiz o desafio porque as testemunhas de Jeová dizem que a tradução do Novo Mundo é a melhor tradução. Claro, tem toda a bagagem para falar isso. É a sociedade deles nesse sentido. Beleza. E busquei um desafiante entre as testemunhas de Jeová nesse sentido e Marcelo Atafona, muito corajoso, apareceu aí para tratar da língua grega e também da tradução do Novo Mundo. Quando falamos de tradução, a pessoa, no mínimo, tem que entender o processo de equivalência de tradução. E também tem que entender como se deu o processo de tradução da TNM. O que ocorre? Não é argumentação infundada, pessoal, subjetiva, no que se refere a opiniões. A argumentação em relação à tradução do Novo Mundo tem que ser baseada em sites oficiais. Eu abri aqui o site oficial da tradução do Novo Mundo. Estou aqui aberto para mostrar para quem vocês quiserem. Observamos uma questão interessante. A tradução do Novo Mundo disse como definir o texto padrão hebraico e grego a ser traduzido. Aqui estou na página oficial. E aqui o texto padrão do hebraico. Nós já sabemos como que é. Mas a questão do grego, ele vai dizer o seguinte. O texto grego, no final do século XIX, os eruditos prestem bastante atenção. Eu já falei sobre isso, já mencionei sobre isso, mas fui levado a pagode e não a sinceridade. Mas ela acabou de falar aqui, ou vai falar nesse sentido. No final do século XIX, os eruditos B.F. O Etcote, o Etcote, F.J. A.R.OT, compararam manuscritos e fragmentos existentes da Bíblia na preparação de um texto grego padrão. Ele está se referindo ao texto crítico, tá gente? Que eles acreditavam refletir fielmente os escritos originais. Na metade do século XX, a comissão da tradução do Novo Mundo, da Bíblia, usou o texto padrão destes eruditos com base para a sua tradução. Só nesse filete aqui que eu destaquei para vocês, a tradução do Novo Mundo. Meado do século XX, estamos no século XXI, mas ainda utiliza o texto padrão da Etcote, Rote, nesse sentido. E assim, a partir deste texto estabelecido, tanto com o Etcote quanto Rote, é que vem a tradução do Novo Mundo. Também ela conclui aqui, mais na frente. Foram usados também outros papiros antigos, provavelmente datados do segundo, terceiro século d.C. Desde então, mais papiros ficaram disponíveis. Além disso, texto padrão como a Nesteala e da Sociedade Bíblica Unidas, reflete pesquisa recente de eruditos. Algumas das descobertas dessas pesquisas foram incluídas nesta revisão da Bíblia. Fecha aspas. Só nessa pequena observação, vemos que a tradução do Novo Mundo se baseia nos manuscritos mais antigos e se baseia também no seu texto padrão, texto de Etcote e Rote. Quer deixar isso bem claro. A tradução do Novo Mundo também fala o seguinte, características distintivas quanto ao seu nome, o texto grego usado, o estilo de linguagem. Vai falar a mesma coisa. E diz assim, abre aspas, Esta nova tradução afasta-se completamente das traduções religiosas da cristandade, ligada aos credos. Isto é, indicado até mesmo pelo próprio nome como uma tradução das escrituras gregas, em vez do tradicionalmente chamado o Novo Testamento. É antibíblico e enganoso chamar estes 27 livros cristãos de escrituras inspiradas de o Novo Testamento. E ele vai dizer também que a comissão se baseou na tradução de Etcote e Rote. Eles trataram aqui totalmente a nova em relação ao texto grego original, usando o texto padrão, mais uma vez ele menciona, preparado por dois reconhecidos eruditos britânicos, Etcote e Rote. Então, Elton, nessa primeira menção aqui, deixa a tela para me basear rapidamente. Fiz a leitura aqui. Então, o texto padrão da TNM é manuscritos mais antigos. Manuscritos mais antigos, eu li várias páginas. Manuscritos mais antigos e a base do texto da edição grega crítica é o Etcote. E Rote, claro, com observações de Nestealat, da comitiva de Nestealat. E outra coisa, a própria tradução do Novo Mundo assevera que a sua equivalência não é uma equivalência parafraseada. A equivalência é a forma de traduzir, mas uma equivalência formal, mais literal. Mas, na medida do possível, ela está fazendo uma adaptação para a língua para se tornar mais claro aquilo que vai ser traduzido. Porque, segundo elas, não pode traduzir tudo literalmente. Porque existe, claro, frases e mais frases peculiares dentro do idioma grego e também do idioma hebraico nesse sentido. Então, a minha fala vai ser exclusiva, direcionada em cima destes sites oficiais que a tradução do Novo Mundo diz. E eu falei em meus vídeos. P-66, P-75, a família Alexandrina, o texto base, o Etcote e Rote, pesquisa de Nestealat. Aí, eu quero que a base de quem vai me confrontar e vai me questionar seja em cima daquilo que a tradução do Novo Mundo oficialmente falou. É, o pessoal, aqui é uma introdução daquilo que eu vou trabalhar. Maravilha, ainda sobram dois minutos. Se quiser mandar um beijo para alguém, fica à vontade. Não, pode ir. A gente vai ganhar tempo, sim. Maravilha. Obviamente, eu estou brincando, né, gente? Mandar um beijo para alguém é uma forma cômica de dizer que ele ainda tem tempo, pode falar. E é isso, descontração. Deus, eu vejo um Deus como um Deus bem-humorado. Marcela Tafona, agora é a sua vez. Você também tem dez minutos. Eu queria muito que o Marcela Tafona, mas ele não pode, porque o celular dele está sem problema, né? Se ele pudesse virar a sua câmera, ficaria muito show. Pelo menos nesse momento que ele vai falar, mas ele quer ver o que vai estar passando na tela, eu entendo. Então, Marcela Tafona, dispõe, nesse momento, de dez minutos, tempo na tela. Põe o vídeo para mim, por favor. Esse vídeo é um corte que foi feito do vídeo, onde o Euler deu os textos. E o primeiro corte, ele vai falar da maneira como ele disse que vai trabalhar aqui no dia de hoje. E o segundo é onde ele vai dizer qual a tradução que ele quer, digamos, fazer uma contestação. Então, pode rodar. São dois cortes, tá? Ok. Estou pescando aqui o vídeo. O objetivo desse corte é para que vocês vejam o que ele disse que pretende fazer, e nós vamos ver se isso é possível. Ok? Vou soltar o vídeo. Vídeo soltando. Não pode acontecer, pode ocorrer. Não pode acontecer, pode ocorrer. Nossa, ela está falando, vai defender a tradução do Novo Mundo, nesse sentido. Então, vamos fazer uma pesquisa. Ele vai fazer, com certeza, uma pesquisa ampla, e dizer que a tradução do Novo Mundo, de acordo com o grego, é o que foi dito no primeiro vídeo, de acordo com o grego, de acordo com a sintaxe, de acordo com a gramática da língua grega, acerca da tradução. Ela traduziu corretamente aquele texto. Tá bom? E não de acordo com outras traduções que fizeram a mesma coisa. Porque não estamos discutindo traduções. Estamos discutindo a tradução do Novo Mundo, direto daquilo que chamamos língua grega, que eu chamo original, tá bom? Língua grega, Novo Testamento. A tradução do Novo Mundo... Faroel! Pode ser aquela tradução que é a mais... Então, esse primeiro corte aí, antes dele falar a tradução do Novo Mundo, pode ser... O corte está de 1 minuto e 15 do vídeo dele, até 2 minutos. E essa próxima aí, quando ele fala a tradução, pode ser... Está de 8 minutos e 33 até 9 minutos e 9. Pode rodar, que ele agora vai dizer qual que ele quer contestar. A atualizada que eles têm aí, a tradução edição de estudo ou aquela de capa cinza. É esta tradução que eu vou estar contestando, tá bom? Pode ser que em outro debate conteste as outras. Mas, como há um processo de atualização da tradução, então fica desnecessário, neste momento, eu utilizar uma tradução anterior. Sendo que eles já fizeram atualizações dela. É nessa atualização final que eu quero contestar algumas questões interessantes. Então, nós vimos que ele fala que a ideia é fazer uma análise do texto no idioma original. E depois ele diz que ele quer fazer uma contestação em cima da tradução do Novo Mundo. Ele fala de estudo ou de capa cinza. São duas, tá, Euler? As duas têm capa cinza. Bom, então vamos lá. Ele fez uma leitura. Essa leitura que ele fez aí da fonte aí das testemunhas de Jeová. Não sei se ele pegou no site, mas ela está na Bíblia. Tradução do Novo Mundo. Essa de capa cinza no apêndice A3. E esse apêndice A3, ele vai tratar do seguinte. É como a Bíblia chegou até nós. E aí ele tem essa parte aqui. É a parte que fala como definir o texto padrão hebraico e grego a ser traduzido. Ele foi na parte grega. E é o que nós vamos tratar aqui. Diz assim, ó. Na parte grega. Tá aqui, ó. Texto hebraico, texto grego. Preste só atenção. No vídeo ele diz que quer fazer uma contestação em cima da tradução do Novo Mundo de capa cinza. E aí ele lê o seguinte. No final do século XIX, eruditos B.F. Westcott e F.J.A. Hart compararam os manuscritos de fragmentos existentes na Bíblia e na preparação de um texto grego padrão que eles acreditavam refletir fielmente os escritos originais. Na metade do século XX... Qual é a metade do século XX? O século XX começa lá no comecinho dos anos 1900 e vai até o comecinho próximo do início dos anos 2000. Na metade do século XX, a Comissão de Tradução do Novo Mundo da Bíblia usou o texto padrão desses eruditos como base para a sua tradução. Então, esse texto padrão foi usado para qual tradução? A primeira tradução, a primeira tradução, ela levou completa entre 1953 e 1960. Então, o que ele está dizendo aqui não é aquele disco que vai contestar. Mas vamos seguir aqui. Essa é aquela, a antiga versão chamada da capa preta, ou melhor, da capa verde. Depois veio a da capa preta e capa marrom e, por último, veio a de capa cinza. Aí, a questão é, qual foi o método de tradução usado pela Comissão de Tradução do Novo Mundo para traduzir a de capa preta, a de 1986, e qual o método de tradução usado para traduzir a de capa cinza? Você pode pesquisar aí, se você não souber, porque eu vou te perguntar isso. Porque eu vim aqui, você disse, a Watafona veio aqui para defender a tradução do Novo Mundo. Não, eu vim aqui ouvir as suas alegações e mostrar para o público se elas são válidas ou se elas não são válidas. Então, é a primeira coisa. Nós precisamos saber se a alegação é válida ou se ela não é válida. Bom, você disse que quer fazer uma análise sintática e gramatical e que você quer contestar a de capa cinza. Bom, a de capa cinza, a de capa preta, é uma tradução por equivalência formal. E a de capa cinza é uma tradução por equivalência dinâmica. Que diferença há, para quem não sabe, o que é uma tradução de equivalência formal e uma tradução de equivalência dinâmica? Eu vou ler aqui nesse site, biblioteca.com.br, os métodos de tradução da Bíblia. Ela diz assim, existem duas abordagens que podem ser dadas à tradução e foram os importantes métodos usados pelos tradutores bíblicos para converter a Bíblia para outros idiomas. Equivalência formal e equivalência dinâmica. Não existe a forma correta ou a forma errada. O que existe são essas duas formas diferentes de traduzir. Claro que não são as únicas. Porque tem a paráfrase, tem a mista, tem a tradução interlinear. Então, tem várias. Mas essas são as principais, são as mais usadas. Claro que não são as únicas, porém, foram as mais usadas pelos principais tradutores bíblicos. Ambas focadas na fidelidade dos textos e também podem ser aplicadas a qualquer tradução, dependendo, claro, do contexto de cada uma. Aí ele vai dizer o que é uma equivalência formal. Está aqui, ó. Tradução por equivalência formal. Neste método, o tradutor se restringe fielmente à estrutura gramatical do idioma original, priorizando ao máximo traduzir os textos com a maior precisão possível. E a equivalência dinâmica. Já neste método, o tradutor evita se prender à estrutura gramatical do texto original, se permitindo usar textos que não seriam traduzidos palavra por palavra, mas objetivando priorizar uma forma mais natural para o idioma. Para o idioma alvo, transmitindo uma melhor e mais confortável legibilidade. Traduzindo, trocando em miúdos. A tradução por equivalência formal, ela busca traduzir o mais literal possível do idioma original. E a tradução por equivalência dinâmica, ela procura transmitir a ideia. Eu vou dar um exemplo da tradução do Novo Mundo de equivalência formal, que é a de capa preta, e a de equivalência dinâmica, que é a de capa cinza. Então, vamos ver aqui, ó. Está aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 22. Tradução formal, capa preta. O texto diz assim, 1986. Assim faça adeus aos inimigos de Davi, e assim lhe acrescentem mais, se eu deixar restar até o amanhecer, sequer um de todos os seus que urinam contra o muro. Essa é uma tradução de equivalência formal. Ela traduz o que está dito no texto hebraico. O tema aqui é grego, mas é só para vocês entenderem a diferença de uma equivalência formal para uma dinâmica. Então, a de capa preta, que foi aquela lá do meado do século XX, que foi usada como base o Esticote Hort, ela traduz de forma o mais literal possível. A de capa cinza, que é a de 2013, ela traduz o mesmo texto da seguinte maneira. Que Deus faça o mesmo, e até piora os inimigos de Davi, se até o amanhecer eu deixar vivo um único homem que pertence a Nabal. Aí alguns vão falar, ah, eles mudaram a Bíblia. Não. É uma equivalência dinâmica, capa cinza, e uma equivalência formal. Aí tem uma nota explicativa por que ela está assim. Alguém, nota na tradução do Novo Mundo de 2013, sobre o homem que pertence a Nabal, diz, alguém que urina contra o muro. Expressão hebraica que indica desprezo e se refere a homens. Ou seja, a de capa cinza é por equivalência dinâmica. Você não pode se apegar à gramática e à sintaxe para contestar uma que é tradução por equivalência dinâmica, porque ela não se apega a isso. Mas vai ter mais. Ok, maravilha. Ok, cumpriu-se, assim, o momento introdutório, onde os dois fizeram a apresentação, daqui eles vão defender. E agora eu vou dar 50 minutos para o professor Euler e 50 minutos para o Marcelo Atafona. Professor Euler, já estou configurando aqui o seu tempo. Vou botar aqui o relógio na tela, para que todos possam acompanhar. Mas aí, não entendi. Vai me dar para falar sozinho, 50 minutos? Não, aí vocês podem se interpolar no tempo um do outro, porque esse tempo aqui é só para o meu controle mesmo, sabe? Ah, perfeito. Então, sendo assim, professor Euler, você tem 50 minutos, salvo. Marcelo Atafona, você tem 50 minutos, salvo. Esse tempo de baixo aqui é irrelevante. Então, vamos focar só nesse aqui de cima. Professor Euler, seu tempo de 50 minutos está aberto. Ah, melhor fazendo, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou ampliar aqui o relógio, para que fique visível os dois, né? Melhor assim, como eu fiz com o biólogo e o... Esse aqui é o Marcelo Atafona, 50 minutos, salva. Vamos aqui, tudo ok, beleza. Esses aqui é irrelevante, eu vou apagar. Pronto. Esse aqui também é irrelevante, eu vou apagar. Vai ficar somente o tempo dos dois. Professor Euler, você tem 50 minutos, quando você estiver falando, o seu tempo vai estar correndo. Quando o Marcelo Atafona estiver falando, eu paro o seu tempo e continuo dele e vice-versa. Fiquem à vontade e comecem. O tempo na tela. Perfeito, Elton. Obrigado aí por colocar o tempo. Primeiro que existe uma incongruência na fala do Marcelo Atafona no que se refere à tradução. Quando eu me referir ao século XX, é o base-texto. Base diferente da equivalência de uma tradução. Base-texto é o base do texto grego. Posso perguntar, Marcelo Atafona, qual é o texto grego das capas cinzas? Qual a base do texto grego, que a tradução do Novo Mundo utiliza? Ele pode responder daqui a pouco, nesse sentido, me referir a isso. E também a equivalência. E eu sabia, eu sei que a equivalência foi mudando. Eu li, na verdade, nesse sentido, nesse quesito. E outra coisa, ele falou que a tradução agora é a equivalência mais dinâmica. Eu contesto essa equivalência não em tudo que eu li da tradução do Novo Mundo nesses dias. De fato, ela tem uma equivalência dinâmica, mas ela dilui muitas vezes alguns textos que eu vi, por exemplo, em Mateus capítulo 1, do 1 em diante, até o versículo de número 25, e ela faz uma diluição nesse sentido. só falando a questão de equivalência. Na verdade, existem outras equivalências. Equivalência ultraliteral. A ultraliteral se resguarda ao interlinear nesse sentido. Mas não tem problema, não. Pode pegar qualquer uma tradução, e a gente vai falar, como eu falei, vou falar só daquela mais moderna, da capa cinza que o Marcelo falou. A mais moderna. E por quê? Porque se eu pegar a antiga, não tem como. O importante para mim é a base do texto grego. A base do texto grego. Porque eu ainda não li no site da tradução do Novo Mundo que eles fizeram uma consulta direto ao texto grego, montaram uma base de texto para eles, referindo-se aos manuscritos mais antigos. Eu não li. O Marcelo está falando, pode me mostrar aqui ao vivo, que eu não li essa parte. Estou sendo muito sincero com você. Tá bom? Então, o que ocorre? Dentro desse pressuposto, aí sim vamos trabalhar a questão da gramática, da sintaxe. Por quê? Quando falamos, gente, de crítica textual, de aparato crítico, quando falamos, por exemplo, de manuscritologia, por exemplo, qual é a base do texto da NVI? Eu posso dizer, a base do texto da NVI é a base mais eclética, obedecendo aos manuscritos mais antigos, e o texto grego é o texto da família Alland, nesse sentido, que também utiliza Adoes, Cote e Rote. É basicamente nesse sentido. Todavia, vamos adentrar aqui nas questões relacionadas à tradução do Novo Mundo, que já vai nesse primeiro momento. Elton, queria mostrar algo para você aí, para o público também, para o Marcelo, para o Eto e tudo mais, e agora vai começar toda a minha contestação, nesse sentido, tá bom? Como é que eu faço aqui a apresentação? Você tem a apresentação? Isso, aí você vem a apresentação, e eu vou apresentar a tela. Compartilhar a tela. Eu vou utilizar aqui... Deixa eu ver... Perfeito, acho que é essa aqui. Pronto. Apareceu aí? Apareceu. Vou colocar na tela. 3, 2, 1 e já. Beleza. Perfeitamente, Elton, aí está... Com o scroll do mouse, você roda para frente, pode ampliar isso. Deixa bem nos limites, para ficar a letra bem mais legível. Vou dar um pouco mais para frente, e melhorar. Tá bom? Um pouco mais. Seguro o scroll do mouse, e com o control, né? E consegue ampliar. Aí, mais um pouco, mais um pouquinho. Acho que é bom para todo mundo ver aí que... Tá ótimo, sim. Tá ótimo. Beleza. Tá. O que ocorre? Esta que está aqui, na parte esquerda, é as duas... Uma das duas de capa cinza. que o Marcelo da Fona acabou de me dizer. Tá bom? O que ocorre? A tradução, a primeira tradução aqui, que ocorre de João, capítulo 9, versículo 1, ele traduziu aqui como um Deus. Um Deus. Nesse sentido. Ok? O texto grego, aqui, é um texto que obedece o texto mais antigo, também. A edição mais eclética. E eu queria saber do Marcelo da Fona, quais foram os critérios, os requisitos dos tradutores e da comissão de tradução do Novo Mundo, na opinião dele, em relação, por que eles traduziram um Deus. Na opinião agora do Marcelo, o que ele vai entender da comitiva de tradução, por que eles traduziram um Deus. Nesse sentido. Então, o que que ocorre? No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui a equivalência aqui, é uma equivalência, de fato, literal. Essa não é literal por causa dessa, desse um aqui, nesse sentido, que eles acham que subtende-se, por causa que o substantivo feos é um substantivo indefinido numa relação de sujeito, verbo e complemento em relação ao predicativo do sujeito. Nesse sentido. Então, essa é a primeira questão, por que eles traduziram um Deus aqui? E outra coisa, observe o seguinte, no primeiro versículo 1, aqui nele, coloca no princípio. Mesmo que eu tenha aqui uma tradução mais literal, ela não segue exatamente a uma ideia de trabalhar palavra por palavra, neste sentido. Eles observaram o quê? Um Deus aqui, porque é a omissão do artigo. Mas aqui em cima, no princípio, você vê aqui, lá do direito, agora, o lado direito, en-ar-que, en-ar-que. En-ar-que, nós temos uma locução prepositiva. E próximo de ar-que, nós não temos o artigo definido. Porque quando se falamos de no princípio, é a contração da preposição mais artigo, preposição em mais artigo, ou que dá a contração de no princípio, que é subtente que o princípio é definido. Todavia, no grego, ar-que não possui artigo. E eu queria saber por que traduziram como definido, uma vez que não possui artigo, neste sentido. Então, no versículo 1, e no versículo 2, está tudo em verde aí, colocaram a palavra definido ou definida, sendo que na língua grega, o mais estrito possível, não está com artigo. E pela ausência no substantivo de ceos do artigo, ele diz ali que por isso que traduziram de forma indefinida. eu posso fazer toda uma observação aqui, neste sentido, e vamos discorrer. A Marcela pode me contestar agora, ou pode, quer falar alguma coisa, Marcela? Me dê um feedback aí, por favor, que eu estou aqui lendo uma parte. Não, posso concluir? Posso continuar? Está me ouvindo, Elton, direitinho, que eu não estou ouvindo nem vocês falando mais? Estou te ouvindo. Beleza, o Marcela está falando, quer me contestar nesse sentido aqui? Beleza, beleza, beleza. Aí está, o que ocorre? Dois substantivos que não possuem artigo, o arquê do versículo 1, o arquê do versículo 2, não tem artigo, só que foi traduzido na tradução do mundo de forma definida. A parte C de Theos e Hologos, Theos não tem artigo, mas foi traduzido como indefinido. Qual foi o critério para isso? Depois, vamos observar aqui neste sentido aqui. Só um momentinho, você pode falar dos dois substantivos que não tem artigo, que eu não compreendi? O arquê, arquê, princípio, princípio no versículo 1 e o princípio no versículo 2, ele não possui artigo no grego, mas na tradução do mundo existe uma contração de artigo, preposição, mais artigo e traduzido como no princípio. Essa questão aí, beleza? Essa é uma das observações. Mas para ser mais assim, para ser mais rápido, eu já preparei algo aqui, tranquilo, que o Marcelo está falando para vocês observar. Está tudo analisado nesse sentido e aqui vai a minha análise crítica. Alguém quiser falar alguma coisa, já posso voltar anteriormente, tá? Porque a tradução, porque a TNN traduziu o texto e a palavra era um Deus e não como e a palavra era Deus, opa, era Deus ou divina, tendo a mesma natureza e substância de Tonteon. Então, é uma pergunta, tá? Marcelo aí, quer coisinha, eu volto de novo. Quais foram as regras gramaticais que nortearam o predicativo para indefinido, no caso, caiteós em hologos? Agora, vamos ver aqui. Uma nota oficial da JW.org sobre a expressão e a palavra era um Deus revela o critério, viu, Marcelo? Na própria tradução do mundo, revela o critério porque eles traduziram como um Deus lá. Primeiro, o critério é teológico. Diz assim, abre aspas, a palavra era um Deus ou a palavra era divina, a palavra era semelhante a um Deus. Então, existe três tipos de observações na tradução. A palavra era um Deus ou a palavra era divina, ponto e vírgula, a palavra era semelhante a um Deus. Aí ele vai dissertar acerca disso. João está se referindo a uma qualidade ou característica de Jesus Cristo que ele chama aqui de a palavra em grego rologos. Veja a nota de estudo em a palavra neste versículo. O que mais? Jesus é o filho primogênito. Aqui vai aquilo que chamamos de teologizar. Jesus é o filho primogênito de Deus e por meio dele Deus criou todas as outras coisas. Eu não entendi isso aqui. Aqui não entendi, mas tudo bem. Deus criou todas as outras coisas. Por isso, ele tem uma posição superior a todas as outras criaturas e pode ser descrito como um Deus. Alguém semelhante a um Deus ou divino, um ser divino. Então, essa ideia primária aqui é uma ideia teológica que levou ou que levaram as ideias levaram a tradução do mundo, a comissão de traduzir, de observar que ali o predicativo é indefinido neste sentido. Uma outra razão que eles fizeram isso foi isso aqui. Muitos preferem traduzir essa declaração a palavra, o verbo era Deus, passando a ideia de que a palavra era o Deus Todo-Poderoso. Isto é, rapidamente, fazendo comentário, eles acreditam que o verbo não é o Todo-Poderoso, é o que eles acreditam. Mas existe bons motivos para afirmar que João não teria ou não queria dizer isto. Primeiro, João diz claramente, claramente, tanto antes como depois, que a palavra estava com Deus. segundo, a palavra grega Theos, Deus, aparece três vezes, versículo 1 e no versículo 2. Na primeira, observe agora, gente, na primeira e na terceira ocorrência, João usou o artigo definido antes da palavra Theos, mas na segunda ocorrência ele não usou. Só que observamos que o artigo está em grande relevância, a omissão do artigo está em grande relevância para Caetheós em Rologos e também o artigo definido para Rologos em Prasont Theon, neste sentido. Ou seja, quem está com o artigo se refere à verdadeira ao Deus Todo-Poderoso e quem está sem artigo refere-se a um Deus, a uma qualidade, a isso e aquilo que está sendo trabalhado aqui. Então, simplesmente, a omissão do artigo que eles fizeram é que demandou também que a tradução fosse indefinida. Ele diz o seguinte, muitos estudiosos concordam que essa diferença é importante quando a palavra Theos está acompanhada de artigo definido nestes versículos. Ela se refere ao Deus Todo-Poderoso, mas quando ela é usada sem o artigo definido na segunda ocorrência, ela descreve uma característica da palavra. Por isso, existem Bíblias em alemão, francês e inglês, além de uma Bíblia interlinhar em português que traduz o texto de modo parecido com a tradução do Novo Mundo, passando a ideia de que a palavra era um Deus divina, um ser divino, de natureza divina, semelhante a um Deus. Então, tudo isso eles entenderam a partir da omissão do artigo relacionado a Caetheos em Rolobos, nesse sentido. Porém, contudo, não ficamos por aqui. Observe aqui, análise, das 29 ocorrências de substantivos anártos, ou seja, em João 1, 18, tem 29 ocorrências de substantivos anártos, substantivos que não possuem artigo. Sendo que, das oito ocorrências teós, somente dois das oito ocorrências de teós, são articulados. Versículo 1 e o versículo 2. Pássimos, os senhores, seis são anártos, ou seja, seis substantivos teós são anártos. Aí diz aqui, interessante isso, porque a omissão do artigo lá, para ser um Deus, e aqui que também tem a omissão do artigo em seis ocorrências do substantivo teós. A TNM traduziu dois teós articulado, ela traduziu como de Deus, com letra maiúsculas. Duas vezes, isso aqui são anártos, teós, não levando o artigo, duas vezes, colocou Deus com D maiúsculo e traduziu ainda articulado no sentido de definido, uma vez que ele não tem artigo de não ser para ser original. Versículo, uma outra observação, número um, um teós anártos, ele traduziu como um Deus. O quê? Por que um Deus? Lá em João um, versículo um, parte C, com o artigo indefinido. Gente, se o artigo está indefinido, é sempre diferente traduzir assim, traduzir como um Deus e traduzir como divino, semanticamente, há uma diferença brutal. Brutal. Quero ver a tradução do Novo Mundo, colocar como primeira palavra e o verbo era divino. Como primeira palavra, duvido colocar. Duvido. Por que não vai colocar? Porque é uma quebra de paradigma que quando você traduz um Deus, significa que ele pertence a uma classe de outros deuses. Mas quando traduz como divino, não necessariamente pertence a uma classe de outros deuses. Isso aí é chamado de proposições convencíveis e proposições de subconjunto, que eu acredito que o Marcelo saiba cerca disso. E com letra minúscula, o teós, sendo que no grego não tem diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá, gente? Na tradução, a pessoa muitas vezes vai fazer. Mas para isso ocorrer, diminuíram a pessoa de Jesus, logo na própria tradução, por isso que a tradução, na minha opinião, ela foi tendenciosa, porque diminuíram ali, porque o Deus, como todo poderoso, está com o artigo. Mas Jesus também tem a natureza, como eles falaram, a qualidade de Deus, está sem artigo e colocado com D minúsculo. Não entendi. É só que há uma diferença no texto, sintaticamente, claro que mostra. Então não existe isso aí. três teós, três teós anártros foram traduzidos como Deus, definido e com letra maiúscula, ou seja, três substantivos teós, de João 1 ao 18, foi traduzido como definido e com letra maiúscula, sendo que não existe artigo. Segundo, atrasando o mundo, o artigo refere-se também à verdadeira deidade. eu estou falando dentro da perícope. Gente, a perícope não é três versículos não, tá? Uma tradução dos mundos acho que observou. A perícope é dezoito versículos. Começa, tem o meio e também fecha neste sentido. Vamos lá. E a última, mais um, teós anártros de adeus com letra maiúscula definido como objeto direto preposicionado que chega no versículo de número dezoito. Dois versículos de número dezoito está ali sem artigo que é teós, mas para Deus, ali o pai, sem artigo eles colocaram com D maiúsculo. Para Jesus, um D minúsculo. Isso aqui é processo de tradução ou isso aqui na verdade revela a característica dos tradutores? Porque querem desprezar o filho de Deus. Na minha opinião é isso aqui. Era com uma tela que ela conteste essas questões aí, tá bom? Outra. Número um, teós anártros. Aqui, como eu falei, o Deus. Opa, no grego está sem artigo, o pai também está sem artigo, os dois estão com a mesma dimensão relacionada à primeira letra, teta, mas para Jesus, o Deus aqui foi traduzido com D minúsculo. Com artigo, com artigo na função de adjunto ou adnominal. Pássimos, os senhores, o substantivo lá não tem artigo, mas aqui foi traduzido como o Deus. O Deus. Em João, capítulo 1, versículo 1, parte C, o Deus. E lá também não tem artigo. Aqui também não tem artigo. Porque foi traduzido aqui de forma definida, o pai de forma definida, sendo que não tem também artigo no substantivo. E se eu for alavancar aqui, mais ainda, onze substantivos anártos, de João 1 ao 18, que não foram traduzidos de forma indefinida antes do versículo 14. Quais são? Arque, versículo 1, Arque, versículo 2, Materian, Anthropos, Exocia, Tecna, Haimatum, Telematos, Sarkos, Telematos, que é a segunda parte, Andros. Neste sentido. Quer mais? Mais uma. A TNM, no versículo 14, o substantivo anártos, Sarkos, na função predicativa igual, João capítulo 1, a parte C, na função predicativa, não foi traduzido de forma indefinida. Ali, por exemplo, Rologos, Sarkos, é quinto, Sarkos, é pré-verbal. Lá também, nós temos Caetheós e Rologos, Sarkos, é pré-verbal. Só que lá foi traduzido como um Deus. E aqui não foi traduzido como uma carne. Que critério a tradução do mundo utilizou nos 18 versículos, nesse sentido, nesses substantivos anártos? Quatro. O substantivo anártos, ou substantivos anártos, não foram traduzidos de forma indefinida. Quais são que não foram? Pela tradução do mundo. Raritos, Aletheia, Rarim, Raritos. Segundo Raritos, nesse sentido. Não foi, mas são anártos, mas não foram traduzidos de forma indefinida. Quer mais? Vamos lá. Quatro. Substantivos anártos foram traduzidos de forma indefinida, mas é anártro. Um homem, uma glória, um filho unigênito, um pai. A tradução do mundo traduziu isso. Dois. Referentes com nome próprio, não traduzido também de forma indefinida, até porque, aqui eu já explico, nome próprio, estando com artigo ou sem artigo, o artigo lá já é diferente, não se traduz de forma indefinida. Não existe um Iessu Hristu, um Ioanes, não existe. Ou é Iessu Hristu, que está definido, ou é Ioanes também definido nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Bem, isso aqui já é uma outra questão. Então, quero saber do Marcelo Atafona, quais foram os critérios que a tradução do mundo usou gramaticalmente para traduzir das 29 ocorrências substantivos anártros, um definido, um indefinido, um qualitativo, outro não, e outra coisa, a comparabilidade que nós temos de João capítulo 1, versículo 1, parte C, é igual a de João 14. Caiteós e Rologos, a mesma estrutura gramatical e sintática. Rologos, Sarx e Geneto. Todos os dois possuem o predicativo do sujeito, todos os dois possuem o verbo de ligação que liga o sujeito ao predicado. Essa, pode parar meu tempo aí, tá, Eul? Ok, parando o tempo do professor Euler em 27 minutos e 33 segundos. A tela da Fona, seu tempo vai ser aberto assim que você começar a falar. Então, vamos lá. O Euler colocou aí uma imagem aí, né, que começou a ler, só que, qual é a fonte dessa colocação que você deu aí para a justificativa de traduzir um Deus? Porque não tem prólogo, não tem título, não tem nada, só começa com algo cortado no meio. Qual é a fonte? Você pode dizer para mim? Eu não entendi. Fonte de que? Põe na tela, por favor, quando você começou dizendo que a definição de um Deus era teológica. Tá aqui, ah, tá. É a... Isso. Deixa eu ver aqui, se eu estou acompanhando aqui no YouTube. Isso, tá. Deixa eu ver. Lá no comecinho... jd.org mesmo. Não, sim, lá no comecinho. Ah, tá. Ah, beleza, beleza, beleza. A fonte é João Capítulo Veciclo 1 do jd.org. Aqui, quando ela vai trabalhar aqui a palavra... Ah... Vai falar bem assim, a palavra era... Com Deus, a palavra era um Deus. A letra Czinha aqui do lado vai mostrar aqui em cima, aqui, ó. A Czinha. E aqui... Não, para mim não está aparecendo. Pode descer um pouquinho a tela? Pode descer um pouquinho a tela, por favor? Rapidamente. Rapidamente, que eu vou descompartilhar e vou compartilhar a fonte, tá? Como é que eu... Como é que eu saí do... Não, não, eu quero que você desça, por favor. Isso aí que você botou. Ah, tá. Fala aqui, beleza. Descer a tela. Aí? Não, para mim ainda não apareceu aqui, não. Veja aí. É porque eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, porque... Aí, para mim está descendo agora. Então, está aí, isso aí está ótimo. Uma nota oficial da JW.org sobre a expressão e a palavra era um Deus revela o critério de tradução. Começa assim o artigo? Com letra minúscula? A palavra era um Deus? Ou é assim que começa? É a nota? Exatamente. Vê se que eu coloquei entre aspas. Beleza. Só era essa dúvida. Então, você disse que foi um critério teológico. Bom, eu vou ler o que você colocou aqui. Dois critérios. Primeiro você disse que era um critério teológico. Diz assim, deixa na tela aí, por favor, para eu ler. É possível? Tá, tá. Vai lá, vai lá, vai lá. Conforme for, eu peço para ir subindo. Eu quero fazer uma análise do que você colocou. Então, tá lá. A palavra era um Deus ou a palavra era divina. A palavra era semelhante a um Deus. Bom, o próprio professor Euler Lopes, quando esteve no canal do Esaías Navi, ele disse que está fazendo, se não me engano, é uma tradução interlinéia, se eu estiver errado, você me corrija, do Novo Testamento. Não, não, não. Não, então, me corrija aí, por favor. Não, deve ser, deve ser uma gramática que eu lancei, né? Não, não, você falou de uma tradução. Eu tenho certeza de. É, que você estava fazendo uma tradução do Novo Testamento. Onde você diz lá que não se pode traduzir o verbo era Deus, aí você dá a sua explicação e você diz que se não, isso seria defender o unicismo. Porque o Deus com quem o verbo estava, segundo você falou lá, quem tiver dúvida, João 1, versículo 1, uma análise que ele fez lá no Esaías Davi e depois eu fiz um react acerca de uma pergunta que você fez lá. Então, lá você diz que não pode ser e o verbo era Deus, porque isso seria defender o unicismo. Você diz que muita gente não iria concordar contigo, mas que para você ali a melhor tradução era e o verbo era divino. Foi isso que você falou lá. Põe na tela novamente aqui a colocação aqui, por favor, para eu poder ler. Então, então está aí, a nota oficial. A palavra era um Deus ou a palavra era divina. Se você puder, depois, passa para o Elton esses links para ele colocar na descrição para o público poder ir lá na fonte, dar uma analisada direitinho, que é bom que o público possa ver. Então, está lá, a palavra era um Deus ou a palavra era divina, ponto e vírgula, a palavra era semelhante a um Deus. Aí você contestou, por que um Deus? Aí a sua alegação que motivo é só a falta do artigo. Mas será que é isso que o texto vai dizer? Bom, vamos lá. João está se referindo a uma qualidade ou característica de Jesus Cristo que ele chama aqui de a palavra. Em grego, rologos, veja a nota de estudo em a palavra neste versículo. Jesus é o filho primogênito de Deus e por meio dele, Deus criou todas as outras coisas. Aí você falou, não entendi essa expressão, então vai entender agora. Bom, nós entendemos que a Bíblia é clara em dizer que o único que é absoluto, que o único que é eterno em todos os sentidos e você mesmo concorda com isso. Eu tenho áudios, mas eu não vou passar aqui, onde você diz que o pai, foi até uma pergunta do Paulo Alexandre para você aqui no Arena Apologética, onde você diz claramente que o pai não depende de ninguém, que o pai é o único que é absoluto, que o pai é o único que é o Deus da maneira perfeita, mas que o filho depende do pai, foi até uma pergunta sobre ele ser uma cópia. Então, você diz, o pai é o único que é independente. Perfeito. Põe na tela aí, por favor, o que eu estava lendo. Correto, sei. Vamos, põe aí na tela por gentileza. É que aqui, para mim, está com um delay aqui, apareceu. Então, Jesus é o filho primogênito de Deus. Por meio dele, Deus criou todas as outras coisas. Por que Deus criou por meio dele todas as outras coisas? Porque nós entendemos claramente que a palavra primogênito, ela significa proto, primeiro, tocos, que vem de tíquito, que é nascer ou vir à existência. Então, ele é o primeiro que veio à existência. Portanto, o pai era o único que era antes dele. Como ele é o primeiro a vir à existência, ele tem um princípio. O pai não tem princípio. Por isso que nós entendemos que o pai é o todo poderoso. E o Deus com quem ele estava é o todo poderoso. Ele não é. Tanto que você defende que dizer que ele era Deus está errado. Tem que ser que ele era divino, que é uma característica. Isso já prova que você entende que ele não pode ser igual ao pai. Ele pode ser semelhante. Semelhante não é ser o mesmo. Não é ser o mesmo Deus. Não a mesma pessoa, mas o mesmo Deus. Então, por que a nota diz aqui que por meio dele, Deus criou... Deus, por meio de Jesus, Deus criou todas as outras coisas. Eu vou avançar aqui lá para Hebreus, capítulo 1, que o texto é claro. Aí você vai entender por que que nós colocamos aí que por meio dele Deus criou todas as outras coisas. Vamos lá? Hebreus, eu não vou ler nem na tradução do novo mundo, eu vou ler em qualquer uma aqui, porque é melhor ler em qualquer uma para não dizer que eu estou forçando a barra. Mas vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? Eu estou lendo aqui na Almeida, corrigida fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Está aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo filho. Então, quem falou? Deus. quando Deus falou? Antigamente. Como Deus, com que frequência Deus falou? Muitas vezes. De que maneiras Deus falou? De muitas maneiras. A quem Deus falou? Aos pais. Como que Deus falou? Pelos profetas. A nós, nos falou nesses últimos dias, que não é hoje, é o dia da escrita dos hebreus, nos falou pelo filho. Então, assim como o filho não era, aliás, assim como os profetas não eram o Deus que falou, mas o meio, o filho não é o Deus que fala hoje. Ele também é o meio. Então, a comparação do filho aqui é com os profetas. Assim como o Deus que falou pelos profetas era um e os profetas eram abaixo dele, inferiores a ele, o filho por quem Deus falou nesses últimos dias também é. Aí vem o versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo filho, versículo final do versículo 1, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então, Deus fala pelo filho, constitui o filho herdeiro e Deus cria o mundo por meio do filho. Então, como nós entendemos, como o próprio Jesus diz que ele é o princípio da criação de Deus lá em Apocalipse 3,14, todas as outras coisas, Jeová não criou diretamente como ele fez com o seu filho. Ele criou através do filho. Por isso tem essa inserção do Todas que lá em Colossenses 1,16, por exemplo, oh, mas tem uma inserção do Todas. Procurem aí no canal do professor Euler Lopes, depois você vai ver lá, são uma série de cinco vídeos onde ele faz um comparativo da tradução do Novo Mundo ao meio da revista atualizada, NVI e Bíblia de Jerusalém. No segundo vídeo que ele começa a comparação de Romanos 9, se não me engano é NVI, quando fala de alguns homens, coloca lá os israelitas. Não existe israelitas no texto, mas ele admite que está correto, você pode colocar os israelitas, porque o contexto sugere que aqueles homens foram israelitas. Na Bíblia, ao meio da revista atualizada, eu não me recordo exatamente o ponto, mas ele diz isso aqui não existe no texto, mas a mensagem está entregue, não tem problema nenhum adicionado. Então, não tem nenhum problema quando você coloca as outras coisas, por quê? Porque tudo que veio à existência, veio à existência por meio do filho, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, ele próprio, não podia vir à existência por meio dele. Não, eu estou dissertando, deixa eu concluir aqui, por favor. põe novamente aí na tela o que você projetou, porque você pediu uma explicação, eu estou tentando dar essa explicação, mesmo que você talvez não concorde com o que eu vou te explicar. Gente, entrou aqui uma... Para aí. Bom, deixa eu ver aqui, está aparecendo aqui para mim novamente. Só um momentinho. Então, estou respondendo ao questionamento feito aqui. Então, está assim, ó. Então, Jesus é o filho primogênito de Deus, e por meio dele, Deus criou todas as outras coisas. Então, está explicado que você disse que não entendeu a razão. Por isso, ele tem uma posição superior a todas as outras criaturas, e pode ser descrito como um Deus, alguém semelhante a um Deus, divino, ou um ser divino. Por quê? Porque o termo Deus, ele basicamente se refere a quem tem autoridade e comando. Jesus tem autoridade e comando? Claro que tem. Anjos têm autoridade e comando? Claro que tem. Moisés, quando liderou o povo de Israel e diante de Faraó, tinha poder e comando? Tinha. Então, como o termo teós, ou el em hebraico, ele não é monádico, ou seja, ele não se aplica apenas ao Deus Supremo, ele como uma identificação daquilo que o ser é, qualquer um pode ser chamado de Deus. E por que que Jesus é o Deus? Porque existem outros deuses criados por Jeová. Os anjos são deuses, os juízes de Israel eram deuses, então, como você define que não pode ser Deus com letra maiúscula e sim divino, você está dizendo que é uma qualidade. Correto, é uma qualidade. Ser um Deus é uma qualidade do Logos. É por isso que a tradução do mundo coloca um Deus. Realmente, como você disse, isso aqui vai demandar um tempo gigante. Primeiro que você quer trabalhar todos os versículos do 1 ao 18, mas eu estou falando aqui daquilo que você colocou. Então, você diz que é uma razão teológica. Bom, a teologia, ela envolve a tradução. Bom, será que a tradução do novo mundo colocou o verbo era um Deus? Apenas porque ela acha, como você disse aqui, querem desprezar o filho de Deus. Bom, acho que você não conhece o que as testemunhas de Jeová entendem a respeito de quem é Jesus Cristo. Nenhum lugar, a tradução do novo mundo, as publicações, nenhum lugar se despreza o filho de Deus. Nós só entendemos que ele não é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele, de todos aqueles que vieram à existência, porque na live que você fez com o Newton, e eu vou fazer uma live aí com uma outra pessoa a respeito disso, mas não é um react, acerca do que você falou, nós não vamos tocar, o Euler falou, o Newton falou, não, nós não vamos tocar, nós vamos dar uma outra versão. você disse que realmente, o texto diz que ele foi gerado, mas não tem como explicar, porque a Bíblia não explica. De fato, concordo com você plenamente, não tem como explicar. Mas alguém que foi gerado, ele é eterno? Ele sempre existiu? Não. Quem é gerado, nem sempre existiu, porque senão não era gerado. essa baboseira de gerado na eternidade é uma maneira de falar que fica sem sentido. Eu entendo que quando vocês querem dizer que ele foi gerado na eternidade, na realidade, vocês querem dizer que antes das coisas existentes, antes das coisas criadas, por exemplo, o universo, os anjos, as estrelas, neste período, digamos, entre aspas, de tempo, o filho veio à existência. Nesse ponto, eu concordo plenamente. Mas, ao momento que ele vem à existência, já provou que ele não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Porque o Deus Todo-Poderoso não tem princípio nem fim. Deixa por gentileza na tela que eu vou continuar lendo a sua argumentação. Posso contestar alguma coisa da sua fala aí? Vou fazer uma pergunta, na verdade. Pode, sim. Só que eu fiz uma pergunta sobre quais foram os critérios que a tradução do mundo utilizou gramaticalmente para traduzir aqueles textos anártos, de forma definida e definida e qualitativa, que só para João, trouxe um definido. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma explicação aqui do que está acontecendo hoje aqui. Hoje não está acontecendo um debate, hoje está acontecendo um julgamento. Por quê? Porque há uma acusação, a ré é a tradução do novo mundo. O acusador é o Euler Lopes. E eu estou aqui para analisar a acusação dele. Então, para quem não sabe, muitas vezes já viram aí em programa de televisão, fulano foi preso e ele vai para uma audiência de custódia. Para que serve a audiência de custódia? A polícia é informada que ali no bairro vizinho ocorreu um assassinato. A polícia vai lá, chega lá e encontra o cadáver. Ela encontra um homem lá naquele local. O que ela vai fazer? O homem está no local do crime, apreende o homem, leva o homem para a delegacia, tem uma arma, pega aquela arma, leva a arma para a perícia. Aí vai ter uma audiência de custódia, e nessa audiência de custódia, o que vai ocorrer? O juiz vai avaliar se as alegações para a prisão daquele camarada, elas são sustentáveis ou se ele deve ficar preso ou se ele deve ser posto de verdade. E aí, diante do juiz, a autoridade policial tem que relatar. Houve o quê? Um assassinato. Por que o homem está preso? Porque ele estava no local do crime. Bom, isso não é prova que ele é assassino. Tem câmeras de vídeo que filmaram ele cometendo assassinato? Não. Tem alguma testemunha ocular que viu ele cometer o assassinato? Não. Tem alguma testemunha que ouviu alguma coisa que possa relacionar a ele ter cometido o assassinato? Não. Foi encontrada alguma arma do crime? Ah, foi encontrada uma pistola. Tudo bem, foi encontrada uma pistola. Fez uma perícia? Disse ouve. Encontraram digitais na arma? Encontramos digitais na arma. as digitais são de quem? São da pessoa presa? É. Não é bem assim, não dá para afirmar. Então, isso mostra que para você fazer uma acusação, você tem que ter provas. O juiz vai colocar o homem em liberdade. Ele pode até ter sido assassino, mas ele vai colocar o homem em liberdade. e aí você me perguntou quais foram os critérios. Quem acusa tem que provar o que acusa. É você quem tem que mostrar nas nossas publicações qual é o critério que foi usado. Não sou eu que tenho que responder. Eu sou advogado de defesa. Eu não posso dar a você aquilo que você tem que provar. Não, não adianta você rir. Você aqui está sendo o acusador. Eu poderia dizer que é você o acusador dos nossos irmãos que os acusa dia e noite porque a sua acusação está na internet e está dia e noite e você acusa os irmãos que fizeram a tradução que você acha. Eu acredito que você acha, a maioria acha que foram os membros do corpo governante. Mas, por azar de vocês, não foram os membros do corpo governante que participaram dessa comissão. Então, é aquilo que eu falei. Quem acusa tem que dar as provas. Bom, o ponto é o seguinte, voltando lá naquela sua argumentação inicial, você disse que a tradução do Novo Mundo ela usou o texto base padrão Westcott e Hurt. Aí a pergunta que eu te faço agora é, somente o texto de Westcott e Hurt foi usado para fazer a tradução do Novo Mundo? Sim ou não? E por quê? Claro que não. Quais foram? Os antigos e... Quais foram? Manuscritos antigos, Manuscritos antigos, ela segue a família, ela segue a família a família Alexandrina. A família Alexandrina envolve os manuscritos mais antigos, utiliza também a edição de texto grego de Nestle Alland, vigésima sexta, vigésima sétima edição, vigésima oitava edição, ela obedece o texto crítico. E por que ela obedece o texto crítico? Porque ela coloca entre coxete tudo aquilo que o Westcott e Hurt colocam e também Nestle Alland coloca. Logo nisso, não obedece o texto majoritário, não obedece a família 35, não obedece nem aquele texto que a gente chama o texto receptos. Portanto, com base nisso, ela obedece o texto mais antigo, meu querido. Tá, então foi o Westcott e Hurt e Nestle Alland? A base de texto grego. Os manuscritos... Foi essa a base de consulta para a tradução do Novo Mundo? Sim. Você tem certeza disso? Elton, eu te mandei uma imagem e põe na tela aí, por favor, que nós vamos ver agora se o professor Olelope falou a verdade ou não. Não, tá aqui, eu posso abrir aqui. Isso foi tirado aqui... Não, 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 agora é minha vez de falar. Isso foi tirado aqui, esse livro aqui chama-se, ó, Toda Escritura Inspirada por Deus e Proveitosa, essa imagem que o Elton vai colocar, página 308 e página 309. Ele disse que foi Westcott, Hurt e a Nestle Alland. Será que foi? Então, vamos lá. Deixa eu acender aqui a lanterninha aqui, ó. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Quando o Elton colocar aí na tela, ó, aqui tem a fonte da tradução do Novo Mundo, o que vocês conhecem como Velho Testamento, que nós chamamos de escrituras hebraicas e aqui tá o que nós chamamos de escrituras gregas, que é o Novo Testamento. Então, vamos lá. Ele disse que foi Nestle Alland e Westcott Hurt. Então, vamos lá. Fontes do texto na tradução do Novo Mundo, escrituras gregas cristãs, que é o que nós estamos tratando. Escritos originais e cópias primitivas. Será que foi Nestle Alland e Westcott Hurt? Vamos lá. Tá aqui. Primitivos manuscritos unciais gregos, Vaticano 1209, Sinaítico, Alexandrino, Efrae M. Ciri, Rescritos, texto grego de Greensbeck, em Fatk Diaglott, texto grego de Westcott Hurt, então ele foi usado, mas eu estou mostrando que não foi Westcott Hurt e nem Nestle Alland apenas, e lá na frente vocês vão entender porque eu estou falando. Só um momento, deixa eu concluir aqui quais são as fontes, tá? Aí tem texto grego de Bover, que aí vem o papiro P66, que ele é sensacional, texto grego de Merck, texto grego de Nestle Alland, opa, Westcott Hurt, Nestle Alland, mas não foram só esses, e vocês disseram que foram, texto grego das sociedades bíblicas unidas, mando escrito gregos cursivos, texto de Erasmo, que eu estou falando, texto de Stephanos, texto recebido, papiro Chesterby, P45, 46, 47, o papiro Bodmer, que é o P66, 7475, aí também versões do latim antigo, que são a Vulgata Latina, os textos latinos revisados por Cisca e Clemente, versões ciríacas, uretoniana, filoxeniana, arcleana, palestiniana, sinaítica e pecito, versões cópticas, que são, lá dentro do segundo século, versões armênias, e 23 versões hebraicas do século XIV ao XX, traduzida quer do grego, quer da Vulgata, que usa o tetragrama para a divina. Então, fica claro que o professor Leal Lopes, ele conhece alguma coisa da tradução do novo mundo, mas quando ele diz que ela usou só o texto grego de Westcott Hurt, e também o texto de Nestle Alland, mostra que ele é limitado, limitado, aquilo que ele está falando. Um ponto que eu queria assalientar aqui, é que quando ele fez um vídeo acabando com os especialistas tejotistas, ele vai lá e coloca assim, bota lá o vídeo do Denis, aí o que ele faz? Ele diz, o Denis fala o seguinte, ele lê um texto, eu não me recordo a Bíblia, são duas Bíblias católicas, acho que uma é a Maria, a outra eu não me lembro exatamente. que o Denis diz assim, essa versão católica, em João 1,18, ela coloca filho único, essa versão católica coloca filho unigênico, a tradução do novo mundo coloca Deus unigênico, aí qual é a fonte que ele dá? Elton, eu estou mandando para você agora a fonte que foi colocada lá por enquanto não, deixa eu concluir aqui e depois você fica à vontade. Tá bom, depois você bota de novo essa tela aí, tá bom? Fica à vontade, o Elton já tem ela aí. E depois tu responde a minha pergunta que eu te fiz, querido. Não, você que tem que provar, se você está dizendo que foi isso ou aquilo, é você o acusador, filho. É, Marcelo, quem tem que provar é quem acusa, não sou eu que tenho que provar nada para você. Não sei se você entendeu, não sei se você entendeu, você aceitou o meu desafio, você aceitou o meu desafio nos textos que eu estou apresentando para você, você aceitou, disse que esse cara do bigodinho aqui, não tem medo não, beleza, por isso que eu te falei, muito corajoso. Mas como você colocou o vídeo aí, você colocou o vídeo e observe que eu restringi esse vídeo, eu restringi no vídeo a análise dentro da língua grega. Aí, tu colocou o meu áudio, tu colocou o meu áudio naquela, anteriormente, tudo mais, está nesse sentido, e quem ia debater comigo ia também contestar as minhas alegações, porque fica até estranho eu falar com o grego aqui e você até agora não respondeu nada. Eu estou aqui para contestar as suas alegações, você que tem que afirmar qual foi a fonte. Eu acabei... Você tem que dar a fonte. Num tribunal, se você não dá a fonte, você passa como uma pessoa que está apenas palpitando. não sou eu que tenho que te provar. Não, você não provou nada. Você disse que vai falar do texto grego, aí você dá uma nota em português e quer dizer que é texto grego. Você tem que dizer 29 ocorrências de substantivos lá. Você colocou as ocorrências ali, você não disse quais são as ocorrências, você não trabalhou as ocorrências, você não explicou por que essa ocorrência é assim, está errado, por que é assado. Você não colocou. Você só citou. Citar qualquer um cita. Até papagaio fala aí, Ulis. Eu vou falar para ti, então. Então, uma delas. Uma delas. João capítulo, versículo 1, parte C. Nós temos o predicativo ali, anarto pré-verbal. Você conhece o que é disso? Beleza, correto. De forma indefinida, indefinida, como a fonte do texto. No versículo 14, também, sarx é um predicativo anarto pré-verbal, foi traduzido de forma qualitativa e não indefinida. Quais foram a regra que envolveram isso? E quem disse para você que o um ali é indefinido? Se a própria tradução do Novo Mundo, você leu aí que ela coloca que pode ser divino, que aí é qualitativo como você defende. Baseado em que você diz que um é indefinido. É indefinido, filho, qualitativo não existe. Não existe, indefinido. Você tem a regra de Corwell? Você tem a regra de Corwell? Você sabe o que é proposição conversiva e proposição de subconjunto dentro da língua grega? Você tem a regra de Corwell quando ele fala a respeito do substantivo anarto pré-verbal? Como é que você decide se é qualitativo? O site não disse que foi usada a regra de Corwell. Não foi usada. Não, tudo bem. Tudo bem. Você está dizendo que é simplesmente pela ausência do artigo que é indefinido. O texto não diz isso. Claro que não diz. Então, lê para mim aí onde está escrito que é a ausência do artigo. Mostra aí para mim. Então, mostra aí para mim novamente que simplesmente é só a ausência do artigo que coloca como indefinido. Você colocou forma teológica a primeira instância. O segundo critério foi a ausência do artigo, querido. Mostra lá para mim. Lê novamente para nós. Põe aí. Coloca aí. Coloca aí, Elton. Por favor. Eu acredito que ele... Eu não sei se ele observou isso. Já, Elton? Dá para ele ler? Já, pode ler. Quanto mais aumentar melhor? Porque as bordas brancas estão ocupando muito espaço. Quanto mais aumentar, melhor. Veja aí. Pronto. Critério. Primeiro critério foi teológico. Para dizer que Jesus Cristo é a primeira criatura que Deus criou todas as... Foi criado por meio dele todas as outras coisas. Isso aqui é teologia. Isso aqui não é tradução grego. Isso é teologia. Tá bom? É teologia do autônomo. É teologia do Marcelo Atafona. Para deixar bem claro aqui. Não existe. Eu posso dizer que a teologia é sua. Porque você acredita numa trindade que na Bíblia não existe? O debate hoje não é em trindade, não. O debate hoje é traçado. Ah, tá. Então tá bom. Muitos preferem traduzir esta declaração como a palavra era o verbo tal, tal, tal. Passando a ideia de que a palavra era o Deus tão poderoso. Mas existe bons motivos. Mas existe bons motivos. Fica aí. Para afirmar que João não queria dizer isso. Primeiro, João diz claramente tanto antes como depois que a palavra estava com Deus. Beleza. Segundo, segundo, a palavra grega Theos aparece três vezes no versículo 1 e 2. Na primeira e na terceira ocorrência João usou o artigo. Tá? Tá falando de artigo aqui. Se não estiver falando aqui pode me cortar aí. Antes da palavra Theos. Agora, mas, mas, conjunção adversativa, mas, na segunda ocorrência ele não usou. Hum. Ele não usou. Muitos estudiosos concordam que essa diferença é importante. quando, quando, advérbio de tempo, quando a palavra Theos está acompanhada do artigo definido neste versículo ele se refere ao Deus Todo-Poderoso. Mas, quando ela é usada sem um artigo definido na segunda ocorrência ela descreve uma característica da palavra. Característica da palavra. Aqui está falando de artigo ou não? Me diz aí. Então, o que é uma característica eu ler? Ele está falando de artigo ou não? Característica em definição ou uma qualidade, Eulio? Não, eu te fiz uma pergunta. Vou ler aqui, do jeito que está aqui. João usou o artigo definido antes da palavra Theos. Mas, na segunda ocorrência ele não usou. O que ele quer dizer? Quando que ele usou o artigo definido? Quando fala lá e o verbo estava com Deus. É iton, teon, que está no acusativo. Então, ele estava com o Deus. Na parte C, quando diz e o verbo era Deus, ou na realidade, literalmente seria e Deus era o verbo, não tem. Então, o que ele está dizendo aí? Que na segunda ocorrência, está se referindo a palavra, não como o Deus todo poderoso. Porque qual é a função do artigo dentro da língua grega? A principal função do artigo. não é como no português definir ou indefinir. Ela tem uma outra função. Basicamente, ela vai mostrar o quê? Quem é o sujeito. É uma das principais características do artigo. Eu estou certo ou estou errado? Então, quem é o sujeito? O rologos. O outro sujeito, o tom teon. Quando ele não tem o artigo o teóis em rologos, ele não está identificando que o logos é o Deus. E aí, você diz bem, não pode ser Deus com letra maiúscula porque ali está falando da característica exatamente o que a matéria está dizendo. Que é uma característica. Então, quando você coloca que ele é um Deus, está caracterizando ele como um poderoso. Jesus é um poderoso? É. Ele tem autoridade? Tem. Ele mesmo diz, o pai me deu. Aliás, o pai me deu não. Ele diz, me foi dada toda autoridade no céu e na terra. desde o feixe-cabeça e sem ovo. Então, o texto não está dizendo que é só a ausência do artigo que vai fazer que seja indefinido. Está colocando que é qualita, está mostrando a qualidade dele. É isso que o texto está dizendo. E não aqui isso. Isso que eu perguntei. Você sabe que é proposição conversível e proposição de subconjunto? Primeiro... Eu não vim aqui para ser sabatinado em língua grega porque eu não sou teu aluno. Você que tem que explicar para o público o que você quer explicar. Exatamente. Como é que você fala como se fosse entendedor de uma coisa? Tipo assim, preposição de convencível e preposição de subconjunto. Não pode, João, jamais poderia colocar o artigo antes de ser ósse. Jamais. Jamais poderia colocar o artigo. Não existe um erudito que diga isso. Eu erudito que estou falando de Daniel Wallace, Dani Mantei, William Suflase, William Shunverlai, pode te dar vários, que diga que o artigo, a omissão do artigo antes de ser ósse, faz com que aquele substantivo seja indefinido. Nesse sentido, não. Porque se João coloca o artigo ali antes de ser ósse, sabe o que ia acontecer? Jesus era o pai e o pai era Jesus. Proposição conversível. E não pode ter proposição conversível porque Jesus é uma pessoa e o pai é outra. Ok? E quem disse para você que o Deus ali é o pai? Com que base você diz que o Deus ali é o pai? Baseado em quem? Ah, o contexto. Aí é teologia. Aí é teologia. Pelo contexto de João. Por que que não é o Espírito Santo? Contexto da perícope de João. Por que que não é o Espírito Santo? Contexto da perícope de João. Explica o contexto da perícope de João para você dizer que é o pai. Onde é que João está falando do pai na perícope? O substantivo teóso com o artigo referenciando ao pai. O contexto não é não? Então é você que está... Aí você disse que quer debater. Olha só. Deixa eu falar senão a gente vai aparecer que está discutindo e eu acho que nós não estamos aqui para agressão. Você está dizendo que quer fazer uma análise dentro do grego. Aí você diz que nós fizemos uma definição teológica. Você está fazendo uma definição teológica, Eulê? Você diz que é o pai com base em quê? Ah, no contexto. Onde? Aponta no contexto que fala do pai. Que ali é o pai. E não é o pai? É você que tem que dizer para mim. Você que tem que provar. O substantivo teóso está caracterizando o pai. Eu acredito que é o pai. Eu vou dizer por quê? Porque para nós o pai é o único Deus Todo-Poderoso. Não pode ser Espírito Santo nem o filho. Agora você tem que provar que ele é o pai. Eu quero que você prove para nós. Ué? Você é o pai? Prova dentro da língua grega aí com a sintaxe, com a gramática que é o pai. Eu quero ver você provar. Prova aí. Você não disse o que ia fazer com sintaxe? Não é o pai? Você tem que provar, Eulê. Não é o pai? Você falar que é. Ô, meu filho, se eu disser que o cara ali matou o outro, eu tenho que provar. Você está dizendo que é o pai. Prova pra mim. Viu, Elton? Marcela Tafona. Está ressaltando. Você conhece grego. Beleza. Marcela Tafona está dizendo que prova que é o pai. O próprio contexto da relação entre Logos o Logos estava com Deus, ali era o pai. Ali era o pai. Mesmo que a palavra pai não esteja lá, a pessoa é do pai. A pessoa é do pai. Que Deus está com o artigo. Isso é... Teologia. Teologia. Não é sintaxe nem gramática que você está fazendo. Teologia. Como eu falo que não é teologia, não é o teologizar, é o teologia do autor. Teologia é uma coisa. Pura, teologia pura. Ó, o tema aqui não é trindade, mas você está teologando e eu vou ter que teologar junto contigo. Teologizando. Ó, é, vamos lá. Para você, Deus é o pai, o filho e o Espírito Santo. Você está enrolando, Marcelo. Não, não estou enrolando. Eu estou te fazendo questionamentos porque você disse para mim que você ia fazer uma análise sintática, uma análise gramatical e você acusou que a primeira definição é uma teológica. Aí eu te pergunto, por que que o Deus ali é o pai? Ah, por causa do contexto que ele é o Todo-Poderoso. Ué, essa é a definição das testemunhas de Jeová, não é a sua. Não, a sua é de que Deus não é o pai. Então, que você deu aí, que o site... A sua definição é que Deus são os três. Então, Jesus tinha que estar com os três. Isso é teologia. Eu só quero deixar bem claro para todo o pessoal de casa e tudo mais lá. É o seguinte, o Marcelo falou que não está com o artigo e tudo mais e tal. Não pode ter artigo antes do substantivo Teós porque trata-se de uma proposição não conversível, mas uma proposição de subconjunto. Isso. O que eu quero dizer é que se for colocar ali o artigo, você vai dizer Deus era o pai e o filho também era o pai. Não, é o que você quer dizer. se você colocar ali o artigo, você vai dizer que Jesus era o pai. Aí a pergunta é por que Jesus era o pai? Como que você prova que o Deus ali é o pai? É isso que eu te perguntei. Porque você disse que nós fizemos teologia. É o que você está fazendo. E não foi a tua proposta. Agora você diz que é o pai? Prova sintaticamente e gramaticalmente que é o pai. É o que eu quero ver. Você provar. É a relação semântica. Relação semântica, querido. Eu posso falar de sintaxe, eu posso falar de gramática e assinante... Então faz aí que eu quero ver. Meu amigo! Não, primeiro que você está enrolando aqui. Não, não estou enrolando. Você fez uma afirmação que você não está conseguindo levar. Você foi para o YouTube dizendo que ia... Não sei se você esperava isso. Não sei também. Você é que não esperava isso. Você é que não esperava isso. Vai ser uma conversa onde se eu falei assim, a tradução do Novo Mundo ela traduziu mal e vou dizer o porquê que ela traduziu mal. Já disse o porquê que ela traduziu mal e fiz toda a ocorrência. 26 substantivos anártros ali, nesse sentido. E você não trabalhou nenhum. Você só falou, mas não trabalhou nenhum. Aí você diz que ali não tem artigo. Se tivesse artigo, estava errado. O João escrevia errado. Estava querendo errado. Só existe um manuscrito. Um manuscrito que o copista coloca o artigo. Um manuscrito. Qual? Um artiguitoniano. É qual? Não, é o copista. O copista saídico também tem. Do ano, provavelmente, 206. Sim, senhor. Sim, senhor. Não estou falando de versão. Estou falando de grego. De manuscrito. O copista saídico é versão, Eulê? O copista saídico é versão? Poxa, você é limitado pra caramba, hein? O copista saídico não. Eu não falei que ele é original grego. Eu perguntei se o copista saídico é versão. Não, o copista saídico é versão não, filho. E outra, tem um detalhe, ó. Vamos ver uma coisa. Tem um detalhe, tem um detalhe, tá? Você falou que ia apresentar o texto grego, ia fazer uma análise sintática e uma análise gramatical. Aí você cometeu um erro gigantesco ao dizer que o texto base que a tradução do Novo Mundo usou é o Westcott e Hort. é correto? O texto base é ele? Sim. O texto base é ele. Sim, amigo. Ele usou também o texto de Nestle Allen. Eu tô falando Nestle, mas eu acho que a pronúncia em inglês não é essa. Mas como eu e o Willi talvez não falemos inglês, então vocês vão entender Nestle Allen, tá? Pra que depois não venha o crítico, não sabe falar inglês, não sei mesmo. Tá? Então, texto base não quer dizer texto totalitário. Quando eu apresentei aí todos os outros que foram consultados pra fazer a tradução do Novo Mundo, é, será que só porque foi o texto de Westcott e Hort nada mais foi usado e você tem que seguir na íntegra o texto de Westcott e Hort? Se esse fosse o caso, a tradução do Novo Mundo diria, qual texto foi usado? Westcott e Hort. Mas não foi. E aí foi o erro que você cometeu quando você fez a acusação lá no vídeo que você fez. Quando a gente colocou aí, eu quero contestar isso aí, que é muito engraçado isso. Deixa eu concluir aqui, deixa eu concluir por gentileza. Então, quando você foi lá e disse que a tradução do Novo Mundo disse que usou como base o Papiro P66, isso tá lá no seu vídeo, que o Denis coloca lá, só que o Denis coloca Papiro P66 para João 1,18. Tá lá. O texto foi para João 1,18. Aí você pega, vamos a João 14,14. Papiro P66. Aí sua análise tá correta. Lá tem o Mê. Ou Mê, ou Mai. Tudo bem. Papiro P66 tem. Ah, a tradução do Novo Mundo, aí a tradução do Novo Mundo usou o Papiro P66. Mas será que ela usou aí? Elton, eu tô te mandando duas imagens aqui, ó. E o Código Vaticano. Eu tô te mandando aqui, Elton, três imagens aí, ó. Ó, presta atenção, Elton. Ele falou... Projeta na tela. Coloque pra mim essa imagem, que ela é muito bonita pra mim, ela é muito bacana, eu nem sabia disso agora. A imagem que o Marcelo tá falando te mostrando... É sinal que você não conhece a tradução do Novo Mundo pra falar dela. Se você conhecesse, você sabia disso. Vamos ver agora. É mais uma prova de que você veio aqui, não pra falar uma coisa séria, você veio dar uma opinião. E é isso que eu quero falar agora. É, você veio dar uma opinião. Elton, eu tô te mandando o texto aí pra você colocar na tela, pra você ver como é que o Euler, ele quer fazer uma análise. O que que ele fez quando ele falou de João 14, 14? Ele disse, ó, vocês usaram o Papiro P66 como base da tradução do Novo Mundo. Não! O Papiro P66... Pois não, Elton? Não, pode concluir. Tá. O Papiro P66 foi usado em João 1, 18. Aí você foi pra João 14, 14 e falou, é, mas não usaram o Papiro P66 como base? Não, como base não, como consulta. Tá? Aí o João 14, 14 tem o MEI no Papiro P66. Pegou a imagem que eu te mandei aí, Elton? Pra você pôr na tela pra nós. Depois dessa imagem eu gostaria de ler alguns superchates e dizer para o público... Sim, sim, se você quiser ler agora não tem problema nenhum. Eu paro aqui e você faz essa leitura aí. João 14, a Bíblia é referência quando a informação é que você escreve. Isso, tá vendo aí, ó, o 14. Se pedir desalgo em meu nome, eu farei. Aí tá aí o pedinte. Tem uma notinha aí, aliás, um asterisco. Este asterisco aí, ele vai mostrar o quê? Que existe uma nota. Eu tô te mandando aí agora, Elton. Essa é a nota explicativa desse texto. Mandei pra você aí, Elton. Tá no meu vídeo, essa nota. Então, você olha aí essa nota aí. Então, veja bem. A gente pode conversar sobre João Catolo, já que não quer conversar sobre João Catolo. Não, 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 não. Deixa eu fazer aqui o que eu estou fazendo, tá? Porque eu vou mostrar como é que você fez. E aí que foi o seu erro. Tá? Então, tá aí, Elton. Você pode projetar na tela pra nós aí a segunda imagem que eu te mandei? Então, essa segunda imagem que eu te mandei aí é a nota. Que tá lá, ó. P. Dirdes. A, B e T. E em harmonia com 15 e 16, ou seja, João 15 e 16 e 16 e 23. Aí tem lá P66, o sinaítico e vários outros que tem o M. P. Dirdes. Será que a tradução do Novo Mundo usou o papiro P66 na tradução de João 14 e 14? Como ela usou na tradução de João 1, 18 como base? Não. Ela dá a explicação, ó. A, D. É o Códice Alexandrino. Aliás, A, D não. A, Códice Alexandrino. D, Códice Besai. É... E T é o... Versões latinas, tá? São essas três imagens que eu mandei aí pra você, Elton. Tá aí. Você não precisa nem colocar, tá? Tô só identificando pras pessoas. Ou seja... Ou seja, o que que ele está dizendo aí? Que com base nisso daí a comissão de tradução do Novo Mundo fez um chamado aparato crítico. Ou seja, ela viu textos que tem o me e textos que não tem. E aí ela foi e fez a opção e justificou. Porque João 15, 16 e João 16, 23 Jesus fala assim, basicamente, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei. Aliás, ele vos dará. Então, Jesus está dizendo que se pede alguma coisa em nome dele a outro, não a ele próprio. Então, esta foi a justificativa pra não se usar o papiro P66 neste versículo. É. Não, olha só. Se você quiser discutir isso aí, é variante textual. Não é isso, não. Você pode pegar qualquer desses papiros aí e ver se tem o me. Não. Você não vai debater tradução num papiro onde não tem o me. Se você quiser dizer, não, mas o correto seria onde tem. Aí você não é discussão de tradução. Aí é discussão de variante textual. Eu te pergunto, onde não tem o me, gramaticalmente está correto? Onde não tem o me? Ué, você vai lá, pega lá onde é que está e diz se tem, se tal não está. Está errado? Prova aí que está errado. O acusador dos nossos irmãos aqui é você, não sou eu. Pega lá e vai lá e diz. Comparo os textuais 15, 16 e 14, 14. Rapidamente. 15, 16, 14. 16 e... Ah, tá. 15, 16 e 14, 14. Por isso que o Marcelo... Era um texto também que a gente... Você vai ler em português? Não, pode botar em grego. Pega o Códice Alexandrino, o Pesá e as versões latinas e vai lá. Eu pego. Você disse que ia fazer no grego, não no português. Não, bota o texto grego do... Agora é o seguinte, você vai ter que botar o texto grego. Sim, pode ser Alexandrino ou o Besai. O texto grego crítico, exatamente. E coloca aí o texto majoritário, que também o texto majoritário não tem o... Cadê? Os dois textos, tá? O 15, alguma coisa, e o 14, 14. Certo. É João, é? É João. O Marcelo colocou agora aí, ó, a referência ali mesmo. João, capítulo... Eu me perdi, João, capítulo. Você pode colocar no Alexandrino, no Besai. Tá, então eu vou diretamente pra onde. Tem que ter a diferença, tá? De um texto pro outro, tá bom? É por isso que eu te falei, ó. A tradução do Novo Mundo usou como base o Escote Hort, mas não foi só o Escote Hort. Vamos ver aqui. Esse aqui é o problema. Tá? Esse aparato cristo aí serve pra isso. Antes, depois, eu quero fazer a pergunta pros dois, tá? Em relação... Tá, mas antes disso, Elton, como o 1414 era também a nossa... Eu reciclo de pro Marcelo, aí tu coloca os dois textos do lado aí. Por favor. E o que... Marcelo, me ajuda aí. O 1526, né? Ah, então... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu consigo abrir só um... 1516... 1516... 1516... 1623. Ah, tá. Então, beleza, Elton. Não tem como dividir dois aí, não, né? Tem como levar pro Word. Copia e cola no Word e coloca embaixo, pode ser assim? Pode ser, pode fazer também. Ó, Elton, quanto tempo já tem de live, Elton? Ó, uma hora e 46 de live. Eu vou até duas horas, tá? Porque eu vou até duas horas. Não, mas eu não vou ficar aqui indefinidamente. Tá? Eu já mostrei que quando você quer fazer um comparativo com uma tradução que é de equivalência dinâmica, você não pode fazer isso. Porque equivalência dinâmica é diferente da tradução formal. Você tinha que fazer isso em cima da tradução de equivalência formal. É, deixa eu negociar com... Deixa eu só negociar com vocês uma coisa. Qual o texto que vocês querem? É João 1414, do texto crítico? É, 1414 e João 15... 1516, 1623. Tá, tô levando o texto crítico. Deixa eu compartilhar o Word, então, pra que vocês já vejam isso acontecendo em tempo real. E eu quero falar que daqui a pouco eu vou ler os superchats e eu quero perguntar também para os dois acerca das fontes da tradução do Novo Mundo. Por que que existe uma divergência em aspecto, pelo menos aparentemente, com relação a João Perle de Almeida e a tradução do Novo Mundo? Eu quero que os dois expliquem sobre isso. Tanto o Marcelo Atafana quanto o Euler. Porque se os manuscritos ecléticos dão base fundamentalmente para a tradução do Novo Mundo... Manuscrito eclético dá base para a tradução do Novo Mundo? Quais são as cinco categorias de manuscritos, Elton? O eclético é qual categoria? É por isso que eu vou depois pescar a imagem que você pescou. Aí eu vou botar aqui na tela, tá? A imagem que você trouxe. E aí você explica juntamente... É esse que é o erro. É dizer que a tradução do Novo Mundo foi feita baseada nisso. Não. Ela não foi feita baseada em texto eclético. Ela não foi feita baseada em Westcott e Hort. Ela não foi feita baseada em Nestlé Alad. Ela fez uma série de consultas que eu coloquei aí na tela. Então dizer que ela foi feita baseada em um... Base de texto é uma coisa. Tradução total da Bíblia é outra coisa. É a prova que eu estou falando. Usou o P66 em João 18, mas não usou. Por quê? Porque existe variante textual. Então você tem que discutir se a variante textual feita como opção está correta ou não. Aí já não é debate de tradução. Aí já é debate de variante textual. Aí você tem que ver aparato crítico. É outro tipo de debate. Eu não posso dizer que alguém traduziu errado não colocando o Mê se o documento que ele usou não tem o Mê. E aí é o que eu falo. Não pode fazer uma coisa dessa. Isso é jogar para a galera que talvez não conheça, que não entenda. Mas deixa o Eule fazer aí a colocação que ele quer fazer. Tudo bem. Para não dizer que o Atafona quer monopolizar. Qual o outro texto que eu peço, senhores? É João 16, 15, 16, 16, 23. Tá, então vamos por um por um. Eu peguei João 14, 14. Agora eu vou pegar João 15, 16. Certo. João 15, versículo 16. Versículo 16. E João capítulo 16, versículo 23. Tá. Pescando aqui, eu vou pescar o texto, o texto crítico, tá? Eu tenho o texto recebido, eu tenho aqui alguns aqui. Também tem o Bible Work, se for o caso. E posso pescar qualquer versão que vocês quiserem. Põe o código, se é Alexandrino, por favor, ou Besai. Pronto, pescarei sim. Que é o que está aí na fonte. Tá bom, pescarei. Aqui eu tenho João. Deixa eu só escrever a referência. Daqui a pouco eu vou botar no tamanho para que todos possam ler. Deixa, inclusive, eu fazer isso agora. Só um minutinho. Temos 10 minutos de live, tá? Que eu estou com o celular da minha mãe e ela já está me cobrando. Só um minutinho. Agora vamos separar o próximo texto. Qual que é o próximo texto? Esse já é o suficiente. Esse já é o suficiente. Esse já é o suficiente. É, então vai ser. Pode ir. Beleza, muito bem. Esse é o suficiente. Tudo bem. É, porque vamos comparar. São dois textos diferentes. Dois obedecendo. Não precisa nem colocar códice e tal. Ele obedece códice. Ele desobedece códice. O que que ocorre? Não é não? Ué! Você tem que contestar a fonte. Eu estou te dando a fonte. Contesta que ela está errada. Vamos lá. Vai lá. Isso que eu falei. Está certo gramaticalmente? É o que você, professor de grego, vai entender perfeitamente. Fizeram uma comparabilidade entre, por exemplo, por isso, que a tradução do Novo Mundo não utilizou o P66, o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico. É, por causa de... Esse texto aí de João 15, 16 e do outro, 16 e 23, nesse sentido. Por quê? Olha essa oração aqui embaixo, aqui, ó. Hina hoti hoti en aitecete tonpatera en do onomatimu dormim. Dormim. Nesse sentido. Olha só. Para que o que, ou aquele que, que é um pronome relativo, o que, pedir tonpatera, ao pai. Aqui é objeto direto, mas no português é ao pai, tá? Porque o verbo é transitivo e ele pede complemento. Ó. Quem pede, pede alguém, né? Esse é o complemento. Tá. O que pedir? Pedir ao pai. Observe que o objeto direto completa o sentido da palavra aitecete. O objeto direto está correto, gramaticamente está correto. Aí fala assim, ó. En onomatimu. Onomatimu. Ou seja, em meu nome, dormim. Ele dará. Ele dará. Observe que está correto, perfeitamente. Pedir o nome de Jesus, rogar ao pai, em nome de Jesus, e o pai dará. Perfeito. Beleza. Olha só a estrutura do 14. Abaixa um pouquinho. Não, deixa no centro aí, que está muito... Não está no centro. É, desce um pouquinho. Não, diminui, Elton. Aí, aí, está jóia. Para mim, apareceu no meio. Não, tem que juntar as duas, as duas, os dois textos para mim. Abaixo, os dois textos. Isso. É porque só tem a metade de um. Deixa eu... Ah, tá, entendi. Ele quer que você põe os dois na tela. Isso. Aí, o 14 diz assim, é ante a ite sete me. Se eu tirar o me, vai ficar bem assim. Se alguém pedir, eu vou tirar o me, tá? Pedir. Em entorno matimu, em meu nome, é igual a poeia só. Eu farei. Não entendi. Se está pedindo ao pai, no 14... Eu estou tirando o me. Se está pedindo ao pai, em nome de Jesus, e é Jesus que faz? Aqui não, embaixo, é o pai que faz. Mas em cima, é Jesus que faz. Eu não entendi. A estrutura... Vai entender? Posso explicar? Quando quiser terminar, você me diz aí, que eu vou te explicar como é que pode. O que ocorre? O texto aqui, do 14, está correto. Por quê? Pedir em meu nome, pedir a mim, em meu nome, eu, Jesus, vai fazer. O versículo 16, pedir ao pai, ele vai fazer. Aqui a estrutura, não é a idêntica estrutura, não é exatamente a mesma estrutura. Está entendendo? Se pegasse o versículo 13, Elton, se pegasse o versículo 13, pior ficava. O versículo 13. Porque o versículo 13 não tem o pronome mé. Mas assim, olha só, o versículo 13, de João 14, não tem o pronome mé. E assim, se alguém pedir em meu nome, eu farei. Se alguém, se alguém pedir, não está o pronome, pedir a mim, não está o pronome. Se alguém pedir em meu nome, eu farei. E por quê? Pedir em meu nome, não é o pai que vai fazer? Não entendi. Então vamos lá? Pode explicar? Entender? A estrutura grega está perfeita no versículo de número 14. Porque quem é que faz? Tipo assim, vou pedir o Marcelo, vou pedir o Marcelo, vou rogar o Marcelo, e que o Elton vai rogar o Marcelo, e quem faz sou eu. Então posso explicar para você entender? Já que a sua mente... Pode explicar para mim? É, é. Então, vamos lá. Então, o texto de João 15, 16, Jesus fala, o que pedir diz ao pai em meu nome, ele vos dará. Beleza? Então, quando você pede em nome de alguém, você pode pedir a alguém, eu fiz até uma ilustração. Quando começou a Ana Apologética, quem começou foi o Ronaldo Lima. Depois entrou a Sandra Batistella, entrou o Elton, acho que o Elton entrou primeiro, como ajudando ali o Ronaldo. O Elton sabia que eu era amigo do Ronaldo. Aí se eu chegasse assim para o Elton, o Elton, eu criei um vídeo aqui, você pode colocar esse vídeo no Arena Apologética? Eu estou te pedindo em nome do Ronaldo. O que o Elton vai entender? Bom, ele talvez tenha falado com o Ronaldo, o Ronaldo falou para citar o nome dele. Aí o que o Elton vai fazer? O Elton vai lá e vai colocar o vídeo. Mas se eu chegar assim, Elton, eu estou pedindo em teu nome. Ele vai falar, você é um animal porque você está pedindo a mim, como é que você pede em meu nome? Você está falando diretamente comigo. Agora você perguntou, se lá diz, pedir ao pai, o pai dará, porque aqui é pedir e eu farei. como é que o pai age dentro de todo ali o texto do Novo Testamento? Ele age por si próprio ou ele age por meio dos seus agentes? Quando eu li o texto lá de Hebreus, que ele diz que Deus falou pelos profetas. Nesses últimos dias, falou pelo filho, a quem constitui o herdeiro e pelo filho, ele faz todas as coisas. Como Jesus foi colocado por Jeová como o cabeça da congregação? Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 17, até o versículo final. O que que acontece ali? Ele foi colocado como cabeça da congregação, ele foi colocado como o líder, ele foi colocado como aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Por que que se pede ao pai? Porque o Deus é o pai. Por que que ele disse que o pai fará em João 15, 16 e no 14, ele disse que ele faria? Por uma razão muito simples. Quando o pai faz, ele faz por meio do filho. Então, você quer trazer uma estrutura gramatical? A estrutura gramatical que você mostrou está correta, mas como é que Deus faz? Jeová faz isso tudo por conta própria? Não, deixa eu terminar a minha colocação. Quando Jeová faz, ele faz por ele próprio ou ele faz por meio de alguém? Ele sempre agiu por meio do seu agente. Bom, Elton, uma hora e cinquenta e oito. É Jesus que vai fazer, querido. Está aí o texto. É muito interessante você pedir alguma coisa a alguém no próprio nome da pessoa. Nem cavalo acredita nisso, Elton. Nem cavalo que eu não sei racional. Eu peço intermissão aos senhores, nesse momento, eu quero fazer o seguinte. Eu não quero que vocês dois respondam essa pergunta agora, tá? É uma pergunta bem simples que eu quero fazer para o professor Eul e para o Marcelo Atafona a fim de que o tema fique mais esclarecido. O tema é a tradução do Novo Mundo. Tem por base a tradução da língua grega? Obviamente, é uma língua grega, mas agora, quais manuscritos? Eu falo com o público. Quais manuscritos? É exatamente isso que eu quero perguntar para o professor Eul e para o Marcelo Atafona. E se é os textos que dão, os mesmos manuscritos que dão base para o texto João Ferreira de Almeida, desculpa, para as Bíblias de João Ferreira de Almeida, se são os mesmos manuscritos, então, porque existem as diferenças. É isso que eu quero saber. Se o mesmo manuscrito, vamos imaginar que essa garrafa é o manuscrito, vamos chamar de sinaítico. Se esse manuscrito aqui é um sinaítico e da base para o sinaítico e o Vaticano, está aqui, o sinaítico e o Vaticano da base para a Bíblia João Ferreira de Almeida, estou ilustrando para todo mundo entender. Então, tudo bem. tradução, João Ferreira de Almeida usou o texto de sinaítico e o Vaticano. Beleza. Se a tradução do Novo Mundo também utiliza os mesmos manuscritos, então, por que a diferença entre tradução do Novo Mundo e João Ferreira de Almeida? Pergunta que vai ser respondida daqui a pouco, depois dos superchats. Então, meus queridos e amados, aqui nós começamos pelo Brian. Prioridade sempre é superchat. Trindade, Dapetiti, Lopes e Euler Unitario. Já peço desculpa aos dois, que possivelmente eu peço que algum superchat aqui fazendo essa frase. Ah, eu e ele não vamos ficar irritados com gozações, não. Pode mandar aí que nem eu nem ele vamos ficar irritados, não, que sempre tem. A tradução do Novo Mundo consultou três textos críticos diferentes. Aqui nós temos, o Brian falou, origem influente em grego do século III, entendeu? João 1,1, exatamente igual a testemunha de Jeová. Teó articulado só para o pai. Aqui nós temos, vocês querem comentar alguma coisa? Querem comentar sim. Querem comentar sim. O versículo 1 não pode ter ós articulado para o filho. Jamais. É um erro gramatical violento, seu Brian. Se o Teó, acredito por quê? Brian, ele é um cara inteligente, só que ele não conhece grego. Ah, origem influente em grego do século III, entendeu João 1, exatamente igual as testemunhas de Jeová. Teó articulado para o pai, só para o pai. Beleza, não pode ser articulado para o filho, meu querido. Aprenda isso. Se for articulado para o filho, é proposição conversível. O pai se torna Jesus e Jesus se torna um pai. Não pode haver isso aí, entendeu? Só existe um manuscrito, o Ashokintoniano, que coloca um artigo ali, mas a base deles, eles são monoficistas, eles são sabelianistas, entendeu? que não tem diferença, é que nem hoje a pessoa dos unicistas, tá entendendo? Então, por isso, Braia, essa tua pergunta, é uma pergunta, desculpe, cinco reais, Braia, é brincadeira, manda a senha aí, meu amigo, manda a senha, então só queria comentar isso, que não pode ocorrer para o filho nesse sentido, tá bom? Predicativo, com artigo, é proposição convencível e não proposição de subconjunto. Ok, quer comentar, Marcelo, tá falando? Seu microfone tá desligado, não sei se você falou que sim ou que não, então vamos adiante, qualquer coisa pode me interpolar os dois. O Newton, Silvio, Opa, desculpa, o meu telefone, o meu áudio tava mutado aqui, a pergunta que eu fiz é, que o Eulio fez esse comentário aí, aí ele disse que não pode ser o teóis, ele não pode ser articulado, senão seria dizer que o filho era o próprio pai, essa é a questão, quem te disse que ali é o pai? Você tá julgando teologicamente que é o pai, mas como você é um trinitário, pode ser o pai, pode ser o Espírito Santo, você não pode provar que é o pai, então você usou de teologia, você não usou de gramática, tá? E ali é um predicativo do sujeito, ou seja, qualifica o sujeito, por isso que eu disse que o 1 ali não é indefinido, é qualitativo, vocês é que ficam dizendo que é indefinido, e outro, ele pode ser um Deus? Pode, porque existem vários que são Deus e que tem poder e autoridade, agora pode passar pro próximo aí. Ok, vamos aqui então falar do Newton, Silvio, a plataforma não passa, de 1kkkk, dia 22, pode colocar o dele aí, não tem problema não. Eu enterro ele de vez. Isso, é demais, verdade, ele não passou de jogo 1 comigo, até agora. Obrigado pelos 10 anos, obrigado também a todos, o Brian, pelo isso em campo, e vamos aqui para o próximo, Brian Oliveira, anota uma placa, anotaram a placa, deixa eu ver aqui o próximo, Ricardo Guerra, gente, hoje eu só vou pescar superchat, tá gente? A tradução do Novo Mundo usa o Red Cross Hot, sim, como texto padrão, o restante é comparação, o próprio prefácio da TNM afirma que usa o texto padrão. Como afirmei, como eu afirmei. Ah, então deixa eu explicar novamente aqui o que é usar um texto padrão. Um texto padrão, um texto base, mas não significa que aquele texto padrão, ele não possa ter variantes textuais e ele tem que se fazer um aparato crítico. É isso que João 14, 14, na nota que eu mostrei aí, faz. Agora, se vai discutir se aquela variante que foi a opção da Comissão de Tradução do Novo Mundo tá correta ou não, não é tradução. Que o Euler fez uma comparação de João 14, 14 com João 15, 16. ele tinha que fazer a estrutura só em cima do códice onde não tem. Tá errado, então você tem que discutir variante textual e não tradução. Bem, eu vou comentar rapidinho também, o Euler Ricardo. Pode falar. O texto é padrão. A base do texto é porque uma cena confunde manuscrito com edição em grego. A edição em grego, Elton, é uma avaliação dos manuscritos que ele entende ser o mais próximo do original. Existem variantes e leituras variantes desses manuscritos, então ele vai avaliar. Para a crítica textual moderna, os manuscritos, os melhores manuscritos são os mais antigos. Os mais antigos são os melhores manuscritos. Quando o manuscrito antigo não tem como restaurar a leitura, porque há uma rasura, há um buraco e tudo mais, existe a reconstrução textual. em reconstrução textual, a pessoa vai para os pais da igreja, que falaram daqueles textos, vai para o texto bizantino, o que é que o texto bizantino é a família bizantina, para poder reconstruir. Mas se tivesse um texto mais antigo, ele reconstrui a partir do texto mais antigo. E o melhor texto dentro da crítica textual é o sinaítico. O sinaítico contém todos os 27 livros do Novo Testamento. O sinaítico, segundo a crítica textual moderna, apresenta um grego mais rústico, mais próximo do original, diferente do texto, por exemplo, dos evangelhos, do texto alexandrino, dentro desse pressuposto. Entendeu? Então tudo isso deve ser levado em consideração também. Agora, básicos dos senhores, a tradução do Novo Mundo, segundo a opinião do Marcelo aqui, ela usa todos os manuscritos e a maioria das edições. Até texto receptos, interessante isso, mas ela não usa o texto recepto para João, 1 João 1,7, aí ela descarta. Mas ela não usa o texto receptos para outros textos que ela já diz que descarta como texto original nesse sentido. Então, gente, para mim, não tem como. É uma... É não obedecer. Se de fato o Marcelo está falando está correto, nesse sentido que ele está dizendo aí, porque eu li de forma diferente, se ela não obedece os manuscritos mais antigos, então, eles ficam entre o bordo de pingue-pongue, para lá e para cá. Por quê? João 14,14, nos textos mais antigos, nesse sentido, interfere na doutrina das testemunhas de Jeová, porque ninguém pode pedir, rogar a Jesus. É simples, gente. Não pode rogar a Jesus, porque se ela aceita como verdadeiro nos manuscritos mais antigos, sabe o que vai ocorrer? A pessoa diz, olha, vai ter que mudar a doutrina. Vai ter que mudar a doutrina. Porém, nesse sentido aí, ela não, olha, eu vou escolher uma outra variante que não vai entrar em confronto com aquilo que nós trabalhamos. Isso aí seria mais honesto dizer do que, ah, ela pega manuscrito do Sinaítico e tudo mais e tal, no sentido que, meu Jesus da glória, não é assim que faz, fazemos crítica textual. Elton, tu pode colocar aí o, 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 o Códice Vaticano ou o Códice Sinaítico. Sinaítico. Alexandrino, não, Sinaítico mesmo, Sinaítico. Amplia esse Códice Sinaítico aí para o Marcelo, para a gente aqui. Então, quer dizer que você disse que o Sinaítico é o melhor? São a família, os melhores, segundo a crítica textual moderna. Então, a crítica textual moderna, aí eu vou te perguntar, me cita uma Bíblia, uma Bíblia que usou só o Sinaítico, uma tradução de Bíblia. Não pode só usar o Sinaítico, meu querido. Ah, então como é que você está contestando a crítica textual que foi feita? Então, vai falar com, vai falar, por exemplo, com o Wilson Parosk, Bruce Matts, Guernsey. Ah, tudo bem, você vai citar, aí vai conversar com o Jason David Bedum, que pegou e fez um livro comparando as oito traduções mais usadas na língua inglesa e disse que a tradução do Dom Mundo é superior a todas. Você quer usar o Wilson Parosk? Vamos lá. É, você quer usar? Então, estou dando fonte também. Vai lá no livro dele e vê o que ele falou. As oito mais usadas em língua inglesa. Ele disse que a tradução do Novo Mundo é superior a todos os anelos em todos os quesitos. E aí? Cadê, Alto? Opa, aqui na tela. Tirou. Cadê? João 14, 14? Mostra lá, pedindo. João 14, 14. É, é bem ampliado aí. Esse é o texto mais antigo, que é usado pela tradução do Novo Mundo, só que ela não usou, não foi só o 66, não. Foi esse aí também. O manuscrito é um pouco pesado, e aí minha placa de vídeo não é tão potente assim. Então, ele vai mostrar aí que o sinaístico tem um M, é que o sinaístico é antigo. É. Não é isso? Não é isso que ele vai mostrar? Elton, EAN, aí, EAN, TI, olha o TI, AITECETÉ, ME, olha o pronome aqui, ME, aí o ME. Aí você quer dizer que o código de sinaístico ele está todo correto. Não é tudo correto. Que não pode ter tido erro no código de sinaístico dentro de você fazer uma avaliação para a crítica textual. É interessante, até o Etcote Hot coloca na UME, não somente o Etcote Hot, mas também o Julius Mayus, também na sua edição grega, coloca também, e também na estrela de 27ª e 28ª edição. somente os textos, agora eu vou dizer, somente o texto grego, base de texto grego, edições em gregas, que não utilizam o ME, são daquela família bizantina, da família bizantina, nesse sentido. Então, se a tradução do Novo Mundo tem como usar, eles não vão usar o ME porque eles não obedecem o mais antigo. Como é que está na tradução do Novo Mundo? Mais manuscritos, nesse sentido. Se pedir, dizem meu nome, eu farei. É assim que está. Se pedir, dizem meu nome, eu... Na tradução do Novo Mundo. Não, se pedir, dizem meu nome, eu farei. Não é isso que está lá? A tradução do Novo Mundo está assim? Se pedir, dizem meu nome... É assim, deixa eu ver aqui. Para eu não falar errado, deixa eu consultar aqui. Tradução do Novo Mundo. Porque aqui é o sinaítico. Se o sinaítico serviu de fundamentação para a tradução do Novo Mundo, também para João... Mas essa é que é a questão. O sinaítico não foi a fonte, o sinaítico foi consultado. Você não faz tradução em cima de um texto só. E, Marcelo, Dizendo o texto... Espera aí, João... Marcelo, a questão é que a tradução do Novo Mundo utiliza os manuscritos mais antigos como os mais confiáveis. Os mais confiáveis. E por que alguns outros são os mais confiáveis? Como, repete aí, que falhou para mim. Qual foi a fonte? A tradução do Novo Mundo utiliza os manuscritos mais antigos como os mais confiáveis, não os mais recentes. Ela faz até uma crítica no site dela, faz até uma crítica às traduções de 1611 do rei James, do rei Tiago, King James, nesse sentido. Isso, King James. Nesse sentido. Só que ela aí utiliza os manuscritos mais antigos, só que nesse texto não usou. Na minha opinião, na minha opinião, foi porque entra em conflito com aquilo que eles pregam. Entendeu? Então, ou seja, a doutrina muda um paradigma em relação à crítica textual. Ah, então você agora está dando uma opinião pessoal. Ah, isso. É, então você está fechando. Então, peraí. Você pode dizer para mim quais são as cinco categorias de texto que tem? Texto, categoria, texto... Quais os textos que estão incluídos na categoria 1, na categoria 2, na categoria 3, na categoria 4, na categoria 5? Eu posso abrir aqui. Eu posso abrir aqui já, já. não sei de cabeça, mas eu posso pegar aqui. Enquanto o professor procura, enquanto você procura, professor, deixa eu entender. Calma aí, o público quer entender de forma objetiva para não ficarmos em cima. Todo mundo em cima do muro. Quer falar de crítica textual? Deixa tudo. Então, categoria 1 são os alexandrinos, categoria 2 os egípcios, categoria 3 o eclético, categoria 4 o ocidental, categoria 5 o bizantino. Está lendo, até eu, mandou ler, está lendo aí, beleza, correto aqui. Boelton, duas horas e 12, duas horas e 12, eu não posso ficar até a hora que todo mundo quiser. O próprio Eule disse que duraria mais ou menos duas horas, nós já passamos. Você já falou aí dos seus superchat, etc e tal. Então, o povo está vendo. Sim. Marcelo, o que eu quero agora? Não, eu não vim debater com você aqui crítica textual. Eu vim debater texto. Você agora quer vir para crítica textual. Vamos lá. Fala aí, Calma aí, eu peço licença aos dois. Eu quero só perguntar. Eu quero ter um despecho disso. Eu quero chegar a um denominador comum. Qual foi o manuscrito que de fato fundamentou a existência da... Eu já falei a minha parte, tá, Elton? Agora o Marcelo está falando. Marcelo está falando. Sua fala. Bota lá na tela aquela imagem que eu te mandei dos textos de fonte lá. Está lá escrito. Eu já li. Vou ter que reler de novo. Bota aí na tela para o público. Se você quer saber quais são as fontes, está lá na publicação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pescar mais uma vez. Espera ainda. Pescando, colocando na tela, parando aqui a compartilhamento do BibleWorks porque é muito pesado e fica fiscando a placa de vídeo. Dá um tilt. Aqui está. Vamos lá. Espero que já esteja aparecendo aí para todo mundo. Exatamente. É isso daí. tudo isso aí foi usado como fonte de consulta para produzir o texto da tradução do mundo. Aí quando tem variante, aí quando tem variante, quando o mesmo versículo é em um texto é dito de uma forma e em outro texto é dito de outra forma, como por exemplo, no Alexandrino não tem um B. No PCCC6 tem um B. O que significa essa linha mais grossa, Marcelo? É apenas um gráfico. Isso aí é uma coluna só para um gráfico. Não tem muita diferença. Está aqui, primitivos, manuscritos unciais gregos. Exatamente. Os mais primitivos. Os mais primitivos. Alexandrino, Efraim, Irrescriptos e Besai. Besai. Exatamente. O Besai tem um M ou não tem um M? Desce para baixo aí outro agora. Desce para baixo e eu tenho que ver. Na verdade, o Besai nem traz essa porção bíblica, Besai? Mostra aí. Traz. Traz. Agora eu vou apresentar o texto do Besai. Não, o Besai não traz o M. Isso. Então, não tem como você dizer que não pode usar sem o M. porque se você falar assim, ela traduziu errado, você tem que provar que a opção que ela teve foi onde tinha o M e ela não colocou. Quando ela diz, quando ela diz que a opção dela foi usar o Besai que não tem, você não pode dizer, peraí, você não pode dizer o P66 tem o M. O Besai não tem. Aí, quando você diz ela traduziu errado, você erra. Por quê? Porque, olha só, para aí, porque ela traduziu a partir do que não tem. Então, ela traduziu correto. Agora, você dizer, ah, para aí, ó, agora você querer decidir ou discutir se a opção foi correta ou não, aí não é você dizer que foi traduzido errado. Você tem que discutir a variante textual. Aí é outro tipo de discussão. Não, outro tipo de discussão, eu lê. Você sabe que é outro tipo de discussão, tá? O Passinho perguntou qual o tipo de texto, ele tinha na lousa aí, eu não tinha pego, mas tem uma dieta aqui, Entendeu? Tá, tudo bem. Então deixa eu concluir. Categoria 1, categoria 2, categoria 3. Olha só, categoria 1. Rapidamente, Elton, categoria 1. Eu tô falando aqui texto da edição crítica. Texto Alexandrino. Novo Testamento Grego, bem como a teoria da prática da moderna crítica textual. Curte, Alade, Bárbara Alade. Categoria 1. São os melhores. Tipo Alexandrino, concorda comigo? Categoria 1, manuscrito de qualidade toda especial, que sempre precisa ser levado em conta no estabelecimento do texto original. Aí vai dizer aqui, aqui está incluído, por exemplo, o texto Alexandrino. Também é essa categoria, como que automaticamente os papiros e unciais copiados até o terceiro, quarto século, por representar o texto do período antigo. Caso não tiver maior importância, aparece entre o colchete. Agora, preste atenção aqui. O texto Alexandrino é categoria 1, ou seja, peso pesado, não é isso? Texto Alexandrino. E foi esse que ela usou que não tem o meio. Tá. Ah, tá. Peraí, peraí, peraí. Texto Alexandrino, agora o Marcelo, Marcelo, nos quatro evangelhos. Nos quatro evangelhos. Tá, olha só. Desculpa aqui, eu li, duas horas e dezessete minutos, tá. Eu não vim debater com você variante textual nem crítica textual, vim debater texto, tá. Você foi pra teologia do começo ao fim. Você foi pra teologia do começo ao fim. Você falou que a tradução do Novo Mundo fez de um jeito e você quer fazer uma crítica em cima de uma tradução que é por equivalência dinâmica. Você não pode fazer. não deu nem conta no primeiro versículo, Marcelo. Não deu nem conta. Deu conta? olha, a cara não queima de mentir, não? Vem cá, a cara não queima de mentir, não? Não deu conta na tua opinião, cara. Você até agora não provou sintaticamente, gramaticalmente, que o Deus que estava com quem a palavra estava era o Pai. Você provou? Não provou, né? Aí você vem dizer que vai falar de sintaxe, de gramática. Você deu uma opinião teológica, amigo. Semântica. Você concorda com o sistema de Jeová? Que semântica. Você não mostrou nada disso, Eulio. E o de Re Vavirê é chamado de Pai. E o de Re Vavirê é chamado de Deus. Mas não tem no Novo Testamento lá o de Re Vavirê. Você não diz que não tem? Por quê? Ah, então pronto. É o topo. Agora você quer dizer que é o Pai e o de Re Vavirê. Aí quando a tradução do Novo Mundo coloca, não pode. É bonitinho, né? A cara nem queima, né, Eulio? O Códice Alexandrino, o Códice Alexandrino, ele tem menor peso quando se trata dos quatro evangélios. Eu perguntei de uma certa forma por quê? Ô, Elton, encerra aí, por favor. Eu não vim debater Códice com esse camarada, não. Deixa eu só fazer a pergunta. Concluir a pergunta. Concluir, por favor, que já está em duas horas e vinte. Eu já estou passando do braço aqui. Minha mãe está querendo me agarrar o pescoço. Por exemplo, senhores, o manuscrito sinaítico, de acordo com o esqueleto aqui genealógico do Marcelo Atafona que apresentou na imagem, sinaítico é um manuscrito que fundamenta a existência da tradução da Novo Mundo. Assim como é admitido... Não! Não é fundamento. Ela foi fonte de consulta. A pergunta que eu faço, você pega um versículo, você pega um versículo, seja ele qual for, você pega um versículo, seja ele qual for, ele está igual e todos esses manuscritos aí citados? Está idêntico? Não. Calma, calma. Eles são antigos. Eu só quero fazer uma pergunta. Por exemplo, você disse que não. Tudo bem, então vou mudar a minha pergunta. Já que não é, a minha pergunta é quais foram os manuscritos que deram fundamentação para a tradução do Novo Mundo? Foram todos esses que eu mostrei. É isso que eu estou dizendo, gente. O sinaítico, ele é tão antigo quanto o Besai. Só que o sinaítico traz de um jeito, o Besai traz do outro. Aí tem que se fazer uma... Quando se tem versor diferente, fugiu agora da mente. Variantes textuais. Você tem que ver as variantes textuais e aí você vai fazer um aparato crítico. O que é um aparato crítico? É você pegar todas as versões daquela passagem que trazem divergências e você fazer uma análise. Aí o que você vai fazer? Você vai optar por uma. E aí você vai botar uma nota explicativa. Por que você optou por aquela? É o que a tradução do Novo Mundo com referência fez. Ela diz que o P66 tem um E e o Códice Besai, que é tão antigo quanto o sinaítico, não tem. Aí ela explica por que a opção. Agora, se o cara vai discordar da opção, ele não tem que debater comigo tradução. Ele tem que debater comigo variantes textuais e crítica textual. Não tem nada a ver com o que ele propõe no debate. E ele vai dizer, não, mas o sinaítico é antigo. O Besai também é. O Alexandrino também é. E ponto final. Posso começar agora? Pode, Elton. Elton, faz a pergunta que o meu tempo é curto e eu estou precisando encerrar. E não é por medo de ninguém, não, porque eu estou aqui desde o início. Tudo bem. Então, eu perguntei, você falou que não eram os manuscritos sinaíticos. Tudo bem? Então, pulei a pergunta para qual foi e você falou aqueles que eu já apresentei. Então, estou aqui com o material aberto. Pontes do texto na tradução do Novo Mundo. Escritura grega cristã. Escritos gregos originais e cópias primitivas. Escritos gregos originais e cópias primitivas. Aqui nós temos versões cópita, cópita, que em inglês é cópita, mas é o cópita, né? Versões siríacas. E aqui são versões, ou seja, já são oriundas do grego, são secundariamente... Para quem não sabe o que é cópita, cópita é o idioma falado no Egito naquela época, tá? Isso, exatamente. Era bem próximo do grego coenê. Aí você tem aqui manuscritos gregos cursivos, aí você tem o texto erasiano, você vai ter o texto do Stephanos, e aí, factualmente, de acordo com o que é apresentado na academia, você tem os manuscritos mais antigos, que é o Vaticano, o Cílio e o Cílio Alexandrino. Então, por que eles estão aqui nessa árvore? Não, Marcelo, está falando. Porque eles foram consultados. Aí é o que eu falo. O Sinaístico tem um meia? Tem. O Eulo mostrou aí. Ele tem. O Bezaia não tem um meia? Não. Aí você pega dois manuscritos que são antigos, qual deles que você vai usar? Aí você tem que fazer uma variante textual, aí você vai consultar outras obras, como elas traduziram, se ela tem aparato crítico ou não, se ela está dizendo por que ela usou aquele, por que ela não usou, para que a comissão de tradução possa decidir qual que ela vai usar. Então, esses dois antigos aí, o Bezaia e o Sinaístico, eles divergem em João 14, 14. E são tão antigos um quanto o outro. Aí tem que fazer o quê? Aparato crítico. É isso aí. E aí, Alto, o que o Marcelo confunde, texto com o Códice Sinaístico, Alexandrino. Texto Alexandrino é uma coisa, Códice Alexandrino é outra. Aqui ele fala de texto Alexandrino. É texto Alexandrino, é o tipo de texto, eu sei isso. Pode ser. Não vem querer dizer que eu sou um ignorante porque eu não estou confundindo nada. Você que está confundindo o crocodilo com o porcão de grino, como você gosta de falar, tá? É, Alto, preste atenção. Não vem querer dizer que eu sou um ignorante, não, que eu sei muito bem isso aí. Então, beleza. Então, se tu não é ignorante, eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu, querido. Qual o tipo de texto eu tenho nos quatro evangelhos do Códice Sinaístico? Não, o senhor não tinha me perguntado isso. Deixa de ser mentiroso, que você não perguntou isso. Você está perguntando agora. Tá, então, qual é? Vai, 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 vai. Ué, eu não vim para ser sabatinado por você. Você que tem que provar qual é, amigo. Você que tem que provar a sua alegação. Você aqui, você é o acusador. Você está querendo fazer uma sabatina se eu tenho conhecimento de texto ou não. você disse que ia provar que o texto da tradução do Novo Mundo foi mal traduzido. Aí você foi para dar uma uma explicação teológica. Ah, essa é a explicação teológica. Você citou, não, porque aqui não tinha o artigo e foi colocado. Você não citou nenhum deles, você não trabalhou nenhum deles, você só palpitou. Você pode até vir a fazer, mas você só palpitou. uma certa forma, ele quis fazer, ele quis vir, ele quis, acho que não sei, ganhar hip-hop, sei lá o que foi. E defendeu. É você que gosta, amigo. Você que me acompanha, você me ama. Você me ama. Eu não acompanho o teu canal, não. Você que tudo que eu vejo, você quer fazer alguma coisa. Eu faço alguma coisa, você faz uma live. Eu falo não sei o que, você fala de mim. É você que me ama. Eu posso ser sincero, você pessoalmente, eu não lhe conheço. Então, eu não tenho nada quanto a você pessoalmente. Eu acho que você pessoalmente, comigo, você também não tem nada. Mas, teologicamente, eu acho você hipócrita, dissimulado, e você odeia as testemunhas de Jeová. Por que você não chama ninguém para debater as Almeiras? Que você diz que elas também são cheias de erro. Aí você não quer, mas falar das testemunhas de Jeová dá ibope. Falar da Juventus não dá ibope. Falar do Palmeiras, do Corinthians, Eu sou palmeiro. Você só fala das testemunhas de Jeová porque dá ibope. É isso aí mesmo. O que é o correto? O que é o correto? Encerra a live aí, por favor, que já tem duas horas de 25 minutos. O que é o que é o Marcelo? Ele tinha que ficar aqui comigo porque ele nem saiu das perguntas que eu fiz para ele. Deixa de ser mentiroso. A cara não queima não, ou hipócrita? Pode ser rapidinho, rapidinho. Deixa eu só concluir aqui, depois pode falar o que quiser. Não, não vai mentir a meu respeito, não. Você pode não concordar com o que eu falei, mas dizer que eu não respondi, não. É, meu querido, você não saiu de uma pergunta que eu te falei. Ah, tu tem que malprovar e tudo mais e tal, não sei o quê, não sei o quê. E outra coisa, confunde as coisas. Meu amigo, presta muita atenção. Presta muita atenção. Eu vim aqui, eu fiz o desafio a todas as testemunhas de Jeová. Eu vejo que tu foi um cara corajoso porque tu tinha que conhecer o grego tanto quanto eu conheço para poder dizer que a tradução do Novo Mundo ali em João capítulo 1 na parte cai teóis em Rologos e naquela parte desse 14 Rologos Sark e Gêneto uma traduzir como de forma indefinida porque você não pode dizer que não é indefinida, é qualitativo. E qualitativo, meu amigo, vou nem falar nada senão vou querer te machucar. Mas não quero te machucar. Você está mentindo. O pessoal vai voltar na live e vai ver aquilo que você colocou lá que diz que é qualitativo, não diz que é indefinido. Deixa de ser mentiroso, Elton. Ou é eu. Está lá. Voltem lá depois, vocês que estão vendo o vídeo. Vê a leitura dele lá da fonte da tradução do Novo Mundo e veja o que está escrito lá. Você está dizendo que é qualitativo ou indefinido? Meu Deus do céu, Elton. A cara sua não queima não, né? Eu tenho uma pessoa que pelo menos tem desse. Meu amigo que era feio falar que estragou. Para mim estragou a live. Estragou a live? Não, estragou. Você está dizendo uma coisa que você está mentindo. O que você apresentou como fonte da tradução do Novo Mundo não diz que é indefinido, diz que é qualitativo. Indefinido? Você sabe que é indefinido? Você sabe que é um substantivo indefinido? Já está batendo aqui na minha... Para o instantinho. Eu já vou aí já. Elton, faz a gentileza. Encerra a live aí, por favor. Deixa eu ler mais dois superchats. O Newton me pediu para repetir. Marcelo está com medo de sair e me deixar aqui. O Newton me pediu para mostrar isso aqui. Você não veio fazer live sozinha, não. Você veio fazer comigo. Então, você não vai ficar aí dando a sua espiruada, não. Se você quiser abrir uma outra com ela, você abre. Porque tu não me respondeu ainda. Você não vai ficar em live nenhuma sozinha. Ou você é desonesto? Ou você é desonesto? Meu amigo, se você conhece esse grego mesmo, você fala assim, olha, eu lendo isso aqui, isso aqui. Essa locução, essa locução prepositiva, não pode ser assim. Eu lendo esse predicativo. Cara, eu não vim ser sabatinado. Eu não vim ser sabatinado. Você não provou nada. Você não provou nada. A apresentação que você fez lá de teológica, está te desmentindo. Nada, meu amigo. Então, meu amigo, toda vez que eu fiz... Eu não sou seu amigo. Eu não sou seu amigo. Eu não sou seu irmão. Eu não sou nada seu. Eu não sou hipócrita. Hipócrita. Não sou seu discreção. Não. Não sabe o que é força de expressão? Meu Deus do céu. Elton, pelo amor de Deus. É a live aí, Elton. Lê o superchat que você tem que ler. Eu não vou ficar aqui. Não deu conta... É, eu sou seu irmão. A trabalhar João de 1,18. O acusador dos nossos irmãos é sempre assim. Os acusam de dia e de noite. Os acusam de dia e de noite. Deu nem puxar, meu querido. Ah, não deu. Claro, você vai dizer que você perdeu. Já viu o flamenguista dizer que o Vasco é melhor? O corintiano dizer que o Palmeiro é melhor? Você não conhece a tradução do Novo Mundo? Enrolou parecido. Veja bem. Olha só o público. Só o cara dizer que ele vai vir fazer uma análise sintática e gramatical e que ele quer fazer algo em cima da tradução de capa cinza mostra que ele é limitado. Por quê? Porque ali é uma tradução de equivalência dinâmica. Ele não pode se apegar à sintática e à gramática para criticar uma tradução de equivalência dinâmica. Ele teria que criticar a formal. Eu acho que você é um incompetente. Você é um incompetente. É de pessoa. É o bom. Deixa na live aí, por favor. Eu vou botar o meu aqui. Muta o dele aí, por favor. Porque senão vai virar uma discussão. Então, eu quero dizer aqui que aqui a discussão é... Ninguém aqui está agredindo ninguém, não. Tá? Chamar alguém de hipótese. Calma. Calma só um pouquinho. Calma. Então, Brasil. O que acontece? O Newton pediu para que eu lesse novamente, porque ele ficou sentido. Ele disse, você leu o do Braia com ênfase e o meu você não leu com tanta ênfase. Então, em detrimento disso... Ai, Elton! Leia o meu com ênfase e Elton! Leia o Elton! Você leia o do Braia e eu estou com ciúme. Ai, meu Deus do céu! Leia com ênfase e Elton! Vai lá, vai lá. Mete o pau. É um chorão esse Newton, né, gato? Atafona não passa de João 1. KKK dia 22. Eu enterro ele de vez. Então, grava isso aí, ó. Dia 22 ele me enterra. Vamos ver. Atafona não passa de João 1. Dia 22 eu enterro ele de vez. Dá ênfase, Elton! Pelo amor de Deus, senão ele vai chorar a noite inteira. Dá ênfase! O chorão! Kiko do Chaves! Eu quero falar a verdade. Não passou de João 1. Dá ênfase aí! Não passou de João 1. Não passou. Atafona não passou. Ele ia apresentar o outro. Ele pulou lá por 14. e aí já peguei. Não! Eu fui analisar o que você apresentou. Eu comecei a analisar a fonte que você apresentou. Vai lá, Elton! É o que agora aí? É? 22. Vamos deixar o Elton ganhar o dinheirinho dele aí com o superchat, que ele precisa e tá correto. Ó, diminuiu aí o valor, hein? Eu irei diminuir o valor, Newton. Assim não vale, né, Newton? Destruirei. É, mão de vaca! Doutrina do Atafona. Agora, deixa só. Dia 22, irei destruir a doutrina do Atafona. Beleza, fica à vontade. Cai pra dentro, eu quero ver. A tua voz tá meio baixa pra mim, sabia? Como? A tua voz tá meio baixa pra mim. Eu acho que a voz da Atafona tá indo... Não, pra mim tá legal. A voz de vocês não mudou nada pra mim, não. A voz de vocês não mudou nada pra mim, não. A Atafona fala e engole a nossa voz. Porque tem a voz muito forte aí. Acaba que... Não sei por que razão. Vou saber depois por que isso acontece. Quando você fala, a nossa voz baixa. Não sei por que. Mas deixa eu falar aqui. Então, gente, aqui foi um debate. Tradução do Novo Mundo. Tem por base a tradução da língua grega? Tem. Eu perguntei. É a tradução... É o texto... É o códex sinaítico? Aí, uma senhora da Forna disse não. E eu perguntei qual que é. Aí, se você quiser aprimorar essa informação, você pode ficar à vontade, uma senhora da Forna. Qual que é, então? Para que fique legível para todos. Qual é? Então, o que eu expliquei? A base é o códice sinaítico? Não. Ele foi consultado. O códice Besai foi consultado. Todos esses que estão nessa imagem aí foram consultados. E aí, quando há divergência, mesmo dos mais antigos, como, por exemplo, o Besai e o sinaítico, você tem que fazer o quê? Você tem que ver quais são as variantes textuais, estudar as variantes textuais. Depois que você estuda, você vai fazer o quê? Uma opção. Qual deles eu vou usar nessa divergência? Esse ou aquele? Quando você faz a opção por usar este e não usar aquele, você tem que dar uma justificativa quando você faz um aparato crítico. O que é um aparato crítico? É, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui tem isso. Esse aqui, esse aqui, esse aqui não tem. Por que eu estou usando esse? Por esse motivo, assim, assim, assim. A tradução do novo mundo, por equivalência formal, que é a de 2000, a de 1986, faz isso. Tradução do novo mundo com referência, também chamada de RBI8. Agora, se vai contestar que a opção está correta ou está errada, pode ser contestado? Pode. Mas aí não é questão de tradução. Aí é questão de variantes textuais e o aparato crítico. É outro papo. Não adianta eu querer falar de futebol e vir para a política. O futebol nem aparece. Eu estou falando, ou seja educado, que eu estou falando. Quando eu acabar, aí você fala. Entendeu? Então, explicando ao Elton, é isso aí que eu expliquei. Bom, eu encerrei por aqui. Espero que o Eule fale e você encerra lá, Elton. Ela está falando. Mas ela está com medo. Está com medo. Mas eu não sou hipócrita como você, não. É, você é cara de pau, né? É, sou cara de pau. Põe o que é óbvio da sua cara, hein? Exatamente. Está chatinho. Mais um, Superchat? Vamos lá. Eu também estou falando. Me dou o valor. A tafona mudará o conceito de João 1. Podia que o CG mudara o conceito como fez com João 528-29? É fácil mudar o conceito de PJ? Basta o governante, né? Desculpa aí. Não, deixa eu responder a esse camarada aí. Esse camarada aí é uma ex-testimune de Jeová. Que como a maioria dos que são ex-testimões de Jeová e tem canais na internet, Passa a vida inteira atacando as testimões de Jeová. Por exemplo, eu fui presbiteriano. Vocês nunca me viram aqui atacando os presbiterianos. Embora eu discorde praticamente tudo o que eles ensinam. Muitas testimões de Jeová foram batistas, foram católicos, foram espíritas. E você não vê nenhum atacando. Esse senhor aí chamado Ricardo Guerra, ele uma vez pegou um áudio meu e disse que eu falei uma coisa que eu não falei e depois eu desmascarei ele aqui. Então ele diz, a tafona mudará o conceito de João 1 o dia que o corpo governante mudar o conceito como fez com João 528-29. É, o corpo governante não mudou o conceito. Mudar conceito é uma coisa. O entendimento é outra coisa. Por exemplo, as testimões de Jeová desde o seu início, como uma organização religiosa, sempre acreditou que Jeová era o único Deus verdadeiro, sempre acreditou que Jesus era o primogênito, que Jesus é a primeira criação, que Jesus é o cabeça do reino de Deus, sempre acreditou que a terra vai ser um paraíso, sempre acreditou que Jesus vai reinar com os 144 mil do céu, isso é a espinha do ação do nosso ensino. Nunca mudou. Então esse hipócrita aí, assim como outros que ficam falando de mim aí, tá? Ah, o atafona é isso, o atafona é aquilo. Eles querem ganhar like. Tem que falar de mim mesmo. Eu não sou nada, mas vocês gostam de falar de mim. Tá? Até aquele carequinha lá, o senhor João Flávio Martinez, o atafona foi lá no César e o César tomou um couro. Até ele fala, mas eu nunca vou falar que eu dei um couro em ninguém. Eu nunca vou chegar aqui e gravar um vídeo, eu fui melhor que o César. Sabe por causa de quê? Que eu não sou hipócrita. Eu não quero cartaz. Mas quem tem que dizer se foi melhor ou não, são vocês que viram. Então esse camarada aí é um que fica falando esse tipo de babagem. assim como tem muitos aí. Então vocês te veem, eu tomo uma vergonha na cara, vocês aí, ex-testemunhas de Jeová, que ficam atacando, ó, discordar é uma coisa, atacar é outra. Vocês fazem o quê? Discurso de ódio. É por isso que o Ministério Público meteu processo num monte deles aí e tiraram os vídeos de ataques contra os testemunhas de Jeová. Então vocês não gostam desse testemunhas de Jeová? Beleza. Eu também não gosto de muitas religiões daquilo que elas pregam, mas vocês fazem discurso de ódio. Vocês cometem crime, vocês mentem, vocês adulteram informações, e aí esse é um aí, pode dar 10 reais. Você é um hipócrita, seu Ricardo Guerra. Pronto, final. Você e todos esses aí que ficam falando contra. Ok. Bem, porque isso aqui é uma acusação idiota, leviana. Eu não sigo o corpo governante. Eu não sigo o corpo governante. Eu entendo que o corpo governante, assim como vocês entendem que a direção da Assembleia de Deus, da Batista, tem a condição de dar orientação, aí nós seguimos a orientação, mas não seguimos o corpo governante. O nosso líder é o Senhor Jesus Cristo. Agora, no começo do Evangelho, quem era que Jesus usava? Os apóstolos. Você vai dizer que ele seguia os apóstolos ou seguiam o Cristo? Bando de hipócritas. Já falei. Ok. Bem, e aí, professor Elton? Você quer falar alguma coisa? Vamos encerrar a programação? Pô, Elton, duas horas e 38, Elton. Pelo amor de Deus. Minha mãe já bateu três vezes aqui. Eu estou falando alto. Cara, concluiu minha fala aqui, Elton. Eu achei que eu ia encontrar alguém que defendesse a tradução do Novo Mundo de acordo com a língua grega. Respeito todas as argumentações. O que ocorre? A tradução do Novo Mundo faz muitas traduções pervertidas. Quem fala essas palavras não sou eu. Bruce Metzger. Bruce Metzger é um dos maiores eruditos, tanto em crítica textual, quanto também em língua grega. Deixou o seu legado nesse sentido. Eu quero somente justificar. A plataforma me acusou do seguinte. Não, porque tu falou que ali era qualitativo, não sei o que e tal. Sim, está na minha gramática. E não sou eu que falo, necessariamente. Alguém já tinha falado. Gramáticos e especialistas já haviam falado. Mas quando fala de qualidade, Elton, é diferente da qualidade que a tradução do Novo Mundo coloca ali. Era divino. Porque o divino, nas palavras do Wallace, o divino, por exemplo, no William de Mousse, divino. Lorenzo Trioheg, Johan Bergman, divino. Valdir Carvalho Lui, dentre outros, é aquele que tem, de fato, a mesma natureza de seu pai. Porque ele é gerado. Entendeu? Mesma natureza. É o que eles estão falando, os gramáticos. Tudo trinitário. Tudo trinitário. Tem que defender. Tem que fazer teologia. Tem que fazer teologia. É isso aí. Igual você. Tem que fazer teologia. Essa fona e braia apanham essa semana. Não tem argumentos. E parte para o adiomini. Hipócrita. Isso. Quem é que me atacou aqui dizendo que eu sigo o corpo governante? Foi eu ou foi ele? Ah, ele é. Eu faço adiomini, né? Belezinha. Posso concluir, Altair? Posso concluir? Desculpa, Eulê. Desculpa que eu te interrompi. É porque às vezes a gente fica um pouco agitado, mas eu te peço perdão. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sou até mais violento. Mas hoje eu estou tranquilo, né? Violentos todos nós somos. Aí o que ocorre? Existiam números textos que eu ia apresentar. Um deles era aquele que o Atafuna colocou, né? Tipo assim, todas as outras coisas em cinco ocorrências dentro de Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20. Ao 20. Eu ia perguntar regras gramaticais dentro desse texto ali. Por quê? Porque se eu traduzo uma coisa do grego, eu tenho que conhecer no mínimo a língua grega e a gramática da língua grega correta, é outra gramática da língua grega, para fazer uma certa tradução. Se eu traduzo um pouco diferente, eu tenho que dar uma justificativa. A minha tradução foi mais teológica aqui? Foi ali nesse sentido? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. 26 de substantivos anártros que foram trabalhados ali pela tradução do Novo Mundo. Ali em João capítulo 1, do 1 ao 18, 26, 29 ocorrências em sentido, oitos ocorrem com o substantivo teós. Dois são articulados, seis são anártros. Dois teós articulados como Deus, em letra maiúscula. Um anártro como um Deus, com artigo indefinido ainda, porque um, o artigo indefinido ali, é adjunto adnominal de Deus, a palavra adjunto adnominal, nesse sentido. Claro, com certeza. Três substantivos teós, anártros, foram traduzidos como Deus, no sentido de definido com letras maiúsculas, mas quando é para Jesus, é minúsculo. Eu queria saber que divergência é essa aqui, porque está errado. Já estou falando que está errado nesse sentido. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. um substantivo teós, anártro também, aplicado a Jesus, nesse sentido, na verdade, dois aplicados a ele, né? João capítulo 21, que é um Deus, e João 1,18, que ali, o Deus, também está com artigo definido. Mas o substantivo... Quer fazer uma perguntinha? A última perguntinha? Sim, pode falar. Tem diferença de um artigo, de um substantivo, anártro, para quem não sabe, é sem artigo, pré-verbal e um que não é pré-verbal? Faz diferença no texto? Faz diferença no texto, com certeza. Porque... Beleza, beleza. É só isso. Por que faz diferença? Mas eu sei que é a pergunta dele aí. A questão é que... Não, não, não quero mais fazer... Eu não quero delongar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu vou dizer... O Atafona está correndo. Eu falei que era duas horas, ó. Duas horas e 42, gente. Pelo amor de Deus. Minha mãe já chamou aqui, daqui a pouco eu vou me aborrecer, na minha casa, por causa disso. Tá? Eu não vim aqui para debater até a hora, varar, não. Não somos boêmios, não. O Atafona sempre interferindo naquilo que eu estou expor, né? Sempre interferindo. O que aconteceu é se eu podia fazer uma pergunta se você permitiu. Então, não vem dizer que eu estou interferindo. Mas eu sei qual é a pergunta. Eu sei onde você quer chegar. Quer dizer o seguinte. Que quando não é predicativo, sujeito aí pode. Então, vai encerrar a live ou não vai encerrar a live? Quando é... Vai encerrar a live ou não vai? Pode, né? Daqui a pouco nós vamos para três horas e meia, Elton. Não, tem que encerrar a live, Elton. Tem que encerrar a live porque era para ser duas horas. Estamos com quase duas horas e 45. Tá bom. Professor, vamos encerrar. Posso concluir? Posso concluir? Pode, pode sim. Dá um tempo para ele concluir, senão vai falar até amanhã de manhã. Quando é a Ros... Mas quando você fala aí, você não fala nada, né? Ros... Estim... Eikon. Eikon é predicativo do sujeito, mas foi traduzido como definido pela tradução do Novo Mundo. Aí, Marcelo, não vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Tem que conhecer de regras dematicais. Se não conhecer de regras dematicais, não vai saber se o julgamento está correto ou não, nesse sentido. Mas, independente disso, quero agradecer ao público aí. não sei nem como essa live o pessoal está recebendo do lado de lá, né? Vai bombar. Vai bombar. Não sei. Eu só vim dizer assim... Nós já estamos com 1.500 visualizações. É, eu só vim dizer assim... Marcelo Atafona passou o carro no erro. Aí eu vi também... Ah, isso é bobagem. Isso é bobagem. Que fala isso aí... O carro no Marcelo Atafona. É, vai ser sempre essa bobagem. Passando o carro. Mas, independente disso, espero que eu tenha cooperado com alguma coisa nesse sentido, tá bom? Para todas as pessoas que estão assistindo, que querem, de fato, um conteúdo, assim... Falando de gramática, de sintaxe, de se atentar, nesse sentido. Agradeço a todos, tá bom, gente? Então, obrigado também, Elton, aí. E também o Atafona por aceitar. Eu, claro, eu saio triste daqui porque eu queria uma expectativa maior, porque eu queria alguém. E se tiver alguém aqui no Brasil, o Testemunho de Jeová, que entenda grego, assim, ou nem que entenda grego, um básico, mais ou menos, para que nós venhamos discutir, de fato, a sintaxe, a gramática, dentro de um texto estabelecido, que a tradução do mundo tem que ser aquela mais atualizada, que é essa que eu peguei aí. Entendeu? Beleza, a gente vai marcar esse debate, tudo mais nesse sentido. Agradeço a todos. Tá bom, Elton? Muito obrigado. Desculpe qualquer coisa aí. Se eu me exaltei também, desculpe também nesse sentido. E um abraço aí, tá? Professor, eu quero que vocês dois fiquem na live para terminar comigo, tá? Eu quero... Eu quero agradecer, Elton, tá? Eu quero só agradecer também, mais uma vez, estar aqui no área anapologética, agradecer pela oportunidade de tratar desse assunto. É óbvio que vão ter aqueles que vão analisar emocionalmente, tá? Isso tanto da parte de quem é testemunho de Jeová, como da parte de quem não é testemunho de Jeová e não concordam, vamos dizer, dentro do meu lado quanto do Eulio, vai ter muita análise emocional. Ah, o Atafuna arrebentou, o Eulio arrebentou. Mas, quem tá vendo a live e quem vai ver depois, pode analisar calmamente tudo que o Eulio falou, tudo que eu falei. E vocês vão poder analisar. façam uma pesquisa e analisem. Eu vim aqui pra ouvir a acusação. Eu mostrei que a acusação, no meu entendimento, muitas delas tá fora de contexto. Mas, eu agradeço aqui a oportunidade, não vou me estender, porque senão vai ter um direito de resposta e tal. Duas horas e quarenta e seis. Então, continuem vendo a área anapologética. Dia vinte e dois eu vou estar aqui novamente. Eu e o o Kiko do Chaves, né? O Choró, Elton, você deu ênfase. Então, eu e o Kiko do Chaves hoje foi com Martinho Lutero, brasileiro. Dia vinte e dois vai ser com o Kiko do Chaves. Um abraço pra vocês. Ok. Eu quero parabenizar os dois. Sabe por quê? Porque debater sem tempo é muito difícil. E o Marcelo Atafona e o professor Eulio debateram sem tempo. Então, parabéns. Eu gostei. O melhor debate é sim. O melhor debate é sim, Cê Bento. Sim. Não, se vocês foram, vocês bateram recorde. Ninguém conseguiu debater aqui assim sem brigar. Então, de verdade, eu paro, pato palma para os dois. Eu acho que nós não brigamos mesmo, não. Nos exaltamos um pouquinho, mas não brigamos. Isso é bom, não tem problema nenhum. brigaram entre aspas um pouco, não é? Não, isso aí é normal. Normal? Tá. Então, eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Obrigado, Marcelo Atafona, pela sua presença. Obrigado, professor Eulio, pela sua presença. Eu sou imparcial, eu tento ser imparcial, pelo menos, né? É muito difícil. Mas tu é trinitário. Tu é trinitário, tu. Ah, eu não sei o que é que eu sou. Eu, de verdade, eu não sei. não é bem o que ele fala pra mim, não, viu? Ih, rapaz. É. Eu não sei se eu sou. Ele fala pra mim diferente. Então, ele tem duas, cara, um em cada face, hein? Eu sou um estudante. Tá bom, tá bom. Então, obrigado, Brasil, obrigado, Arena Paula Jéssica, e como sempre eu faço, eu gostaria de convidar os dois a dizerem comigo em uma só voz, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, professor Euler Lopes, obrigado, Marcelo Atafona, obrigado, pessoal do chat, obrigado a todos, Newton, que mandou dólares aí, diretamente dos Estados Unidos, e Marcelo Atafona vai estar de volta, e eu quero, mais uma vez, em breve, ver um debate entre o professor Euler e o Marcelo Atafona, porque não, é o clássico do Arena. Então, qual o tema seria? O tema? Um tema, tu sugere um tema aí? eu posso sugerir o tema. Sim, posso. Então, eu posso sugerir, Marcelo Atafona, um tema para um próximo debate? Já que vocês foram muito bem, muito, muito, pode sugerir o que você quiser, não tem problema nenhum. o tema seria sobre a questão de sintaxe, vocês poderiam debater ali, João, capítulo 1, versículo 1, que fala, e a palavra era Deus, então ali, ele vai cumprir função predicativa, ou vai cumprir outra função, e aí eu queria que vocês debatessem sobre isso, né? Bom, eu posso até mostrar gramáticos que traduziram isso, porque hoje, hoje é mais qualitativo a ideia, é mais qualitativo, os gramáticos aceitam mais de forma qualitativa, mas pode ser, pode ser assim, um texto só da minha. Ok, então, vou ficar com saudade dessa noite, porque foi uma noite maravilhosa, um debate, Marcela Tafoni aí, professor, Euler é clássico aqui do Arenda, não existe em lugar nenhum, só aqui, que passada aqui é cópia. Então, obrigado, é até difícil terminar live, né, gente, mas eu quero dizer, obrigado. E se você quer estudar grego, com a Iné, com o professor Elton, agora tem outro professor, professor Euler, né, também, se você quiser estudar grego com a gente, basta você entrar em contato com o número que está na descrição desse vídeo, tem o meu curso, e tem o curso do professor Euler Lopes também. E gramática também, que é para a minha gramática, né? Professor, eu queria que você falasse da sua gramática rapidinho, aguenta aí, Marcela Tafoni, só um pouquinho, você pode fazer um resumo, uma síntese, eu uso o seu poder de síntese agora para você falar da sua gramática, você pode falar da sua gramática? Posso mostrar ela rapidinho? Ou posso? Vou colocar você aqui desse lado, para você ter... É, e pelo menos que fica até mais fácil, para mim. Apresenta a sua gramática, por favor. Cadê? Acho que está aqui. Rapidinho, Marcela Tafoni. Está aqui no meio, rapidamente aqui. Ah, aqui, isso aqui que é um dos outros materiais também, mas vou mostrar para vocês o... Esse é o primeiro volume, estou escrevendo o segundo volume, não é fácil escrever uma gramática, não é fácil, para mim não é fácil escrever uma gramática, tem que ler muita coisa, estudar muita coisa, mas o nosso tema, que abordamos nessa gramática, nessa primeira gramática, a segunda é bem mais robusta, e completa. Então, no sumário, o que você está vendo aí, falando sobre a história da língua grega, o alfabeto, pronúncia do grego antigo, grego moderno, grego clássico, pronúncia da Asmiana, semelhança entre as classes gramaticais, semelhança entre as funções sintáticas, diferença entre o grego da septuaginta e do Novo Testamento, idiomativo, gentil absoluto, estrutura sintática, declinação ática, palavras gregas ressignificadas na septuaginta e no Novo Testamento, vai embora. Variantes textuais nos manuscritos gregos, eu explico o que é uma variante textual, no sentido, morfologia nominal, inflexão nominal, os casos, e também as dez classes gramaticais, tá bom, gente? As dez classes gramaticais, artigo, substantivo, pronome, adjetivo, numeral, verbo, preposição, condições de verbo, interjeções, sintaxe da língua grega, eu trabalho também, eu trabalho também os termos da oração no grego, termos essenciais da oração, termos integrantes, termos acessórios, regras gramaticais da língua grega, olha a regra, gran vir charpe, esta gramática, no português, é a única gramática que traz as dez, as seis, regras de gran vir charpe, tá bom? Gran vir vir charpe, regra de Ennest, Codd, McCoy, regra de João 1 e tudo mais, olha só, gente, muita coisa boa, tem muita coisa que eu pesquisei aqui, que não encontro em nenhuma gramática, eu fiz questão, dez regras da decoência dos verbos, e eu faço uma pequena observação em João 1, 1, 3, análise sintática de Mateus 10, 28 também, eu faço uma análise sintática, a sintaxe no artigo grego e muito mais, e a referência biográfica é gigantesca, que eu vou mostrar para vocês aqui, só rapidamente, só para mostrar aqui as referências. Professor Eula, pode continuar, eu lhe peço perdão, porque você falou uma boa parte, e sem eu compartilhar a tela, porque eu estava conversando aqui no chat, com o Samuel, e acabei que não compartilhar na tela, mas pode falar. Sim, só as referências biográficas aqui, referências que eu consultei para trabalhar essa gramática, só para ter uma ideia, graças a Deus que a maioria das coisas eu já tinha, tá, Elton, por quê? Inclusive, professor, eu indico sua gramática para os meus próprios alunos, os meus alunos compram sua gramática. Vocês sabem perfeitamente que eu perdi minha gramática, eu perdi a minha gramática, a minha primeira gramática que eu perdi, entraram na minha casa, levaram muita coisa, e juntamente o meu trabalho que eu tinha feito de dois anos, perdi tudo, tive que recomeçar novamente vários trabalhos, mas agradeço a todos vocês que me deram e me incentivaram por tudo aí, tá bom, gente? Um grande abraço a todos, obrigado, Elton, por tudo, tá? Essa gramática para comprar é só pelo site Clube de Autores, e o site calcula quanto que é o valor para tal região e tudo mais, tá? Professor Euler, não sei se você vai lançar alguma promoção, quando você lançar alguma promoção, você pode falar aqui na Arena que a gente divulga a sua gramática como promoção para as pessoas que quiserem comprar, tá? Beleza, tá bom, então, pode deixar. É porque ainda, quem lança essa gramática é o site, né? É o site. No dia que eu fizer a minha própria tiragem, aí sim eu farei promoção e tudo mais, a segunda já está, até não estou nem nos 30% dela, só sobre o alfabeto tem mais de 16 páginas, só a capa da sua gramática, por favor, só a capa. A capa, eu não tenho aqui a capa, eu não tenho aqui, é só se calcular, ir para o Clube de Autores, Clube de Autores, é o TV, a capa aí. Eu acho que eu tenho a sua capa. Se tu pegar aí no YouTube, vai aparecer lá. Meu aluno postou hoje, cadê a Marcela da Fona? Isso. Tem um aluno... Aqui tem a capa da gramática do professor Eula, de um aluno meu, esse aqui é um aluno meu. Lembrando que eu tenho um vídeo de alunos meus fazendo exegésio, aí já a gente arriscando, se aventurando. Aqui, ó, Eule Lopes, Eule Lopes Moreira, as classes gramaticais na língua grega. E aqui, como você pode ver, é uma gramática séria, uma gramática de fato, uma gramática de peso. O professor Eula é um gramático, uma autoridade nessa área. E eu indico a gramática do professor Eula porque eu conheço. Então, para os meus alunos, que é meu aluno, você pode ver, esse é o meu grupo. É, verdade. Esse é o meu grupo de grego 2, uma formação em grego, esse aqui é um dos meus alunos. E aí, você pode ver, ele comprou a gramática. Olha só quem acabou de chegar, né? Então, você pode ver, o Marcelo Tafona voltou aqui. Graças a Deus. Vou te pedir aqui. Ok. Então, professor Eula, alguma coisa mais a acrescentar? Não, acho que não. Então, muito obrigado, professor Eula, muito obrigado, Marcelo Tafona. E eu também, professor de grego, se você quiser estudar grego, COINÉ com o professor Elton, que sou eu, sou, já sou discípulo do professor Eula, já estudei com ele também, e continuo estudando, e também estudo grego clássico e grego moderno, mas apenas por uma questão de ampliar mesmo aqui os horizontes, mas o grego bíblico é o grego COINÉ. E, Elton, eu esqueci também de falar para você, também para todos, isso também vai ser para professores, tomando um curso de grego avançado no Brasil, que não tem esse curso de grego avançado, as nossas gramáticas, as mais avançadas que tem, claro, é Daniel Alves, a mais avançada que tem, e também junto com Carlos Ovaldo Cadouzo Pinto, Marcelo Dias e outras gramáticas, existe uma lacuna aqui no Brasil, principalmente no Brasil, uma lacuna terrível, terrível, de grego avançado, porque você não vê aqui as gramáticas trabalhando, por exemplo, as orações subordinadas, chamadas oração paratática, e orações hipotáticas, não vê, não vê, nem tem gramática, porque o gramático substante que você já conhece, há muitas vezes o nosso povo não conhece, é muito simples, é muito difícil encontrar esse conteúdo, no YouTube não tem, então vou lançar esse curso de grego avançado mesmo, vai trabalhar em questões avançadas da língua grega, que é para as pessoas estar, saber, também dar aula e tudo mais, eu quero só cooperar, cooperar aqui no Brasil, enquanto estiver aqui, bom legado, bom legado, bem, uma pessoa parece que quer debater com o profutivo, uma pessoa do chat, uma pessoa do chat, quer debater no chat, se tem alguém no chat querendo debater com o professor, eu, você entra em contato comigo, através do número que está na descrição desse vídeo, e a gente faz o agendamento, tá bom? Se você quiser debater com o Marcelo Atafona, da mesma forma, entra em contato comigo, e a gente faz o agendamento, tá bom? Então, em breve, eles se reencontraram novamente, vamos pensar no tema, eu, Lelopes, Marcelo Atafona, onde está debatendo aqui novamente no futuro. João, a carta do São e o verbo era Deus? É, acho que sim, a gente pode criar um grupo, eu já vi que vocês, realmente, eles não são inimigos, né gente, porque debater sem, conseguir debater sem tempo aqui é a primeira vez. Elton, Marcelo Atafona, eu conheço o Marcelo Atafona há mais de cinco anos, mais de cinco anos aí, onde ele estava no grupo, ele não conhecia grego nessa época, hoje é diferente, né, evoluiu bastante, o que eu conheço. Minha mãe vai me dar uma surra, hein, vocês estão me perdendo aqui por educação, vou tomar uma surra, É, Carlinhos, carregar um couro aí, né, assim, mas é isso aí, querido, depois a gente vê esse negócio, tá, Elton? Bom, fechou, obrigado Brasil, obrigado Arena Apologética, e solta a vinheta, obrigado aos dois, eu amo vocês, xalão, amo a todos vocês do chat, e como a gente sempre diz, solta a vinheta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí